O turismo interior, Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% pode igual, no R e nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte passa na TV Tropical O turismo interior, Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% pode igual, no R e nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte passa na TV Tropical O turismo interior, Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% pode igual, no R e nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte passa na TV Tropical O turismo interior, Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% pode igual, no R e nem sem igual Já vai dar no pingo do meio dia, a gente vai entrar agora, né? Eu sou da cidade do Norte Começar no sábado O nosso balanço geral Edição de sábado Hoje a gente vai, a gente é mais light Guga, tá sem pilha, querido Pro ponto antigo Já? Ah, ótimo Hoje a gente vai mostrar o centro de Covid Tudo fechado Nem procurem, viu? Não tem hospital, campanha Não tem centro de Covid Tem nada Se tiver doente, fique em casa Não vou dizer que morra Porque Deus me livre e guarde, né? Vai esperar pra segunda abrir Que ninguém tá funcionando não, viu? No final de semana Esgoto em Parnamira E aglomeração na Caixa Econômica Oi? Um minuto pra gente começar Ok E a comunicação vai ser Ou entre os VTs, certo? Ou via TP Como é ali a coisa aqui Então fique sempre atenta, tá? Beleza, querido Mas eu já prestei aqui no... Um minuto E a gente tá sem nada, né? Aqui No intervalo eu faço Um negocinho Um negocinho Um negocinho Um negocinho Um negocinho Um negocinho Nossa querida Tá ligado? Os ares Não é? Porque tá um pouco quente hoje, hein? Esse aí Porque a gente começou Não é não, calango? Eu gosto de frio Ok Eu gosto de frio Nós somos friorentos Eu gosto de frio Eu sou da cidade do sol Esse macacão é engraçado Boa tarde Hein? Wailer Tá vendo a ás, hein? Será que tá? Se eu não acender a luzinha vermelha Você tá no ar, viu? Isso Se eu não acender a luzinha vermelha Se eu não acender o talha Que tá no ar, viu? Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte Estamos no ar Mais um Balanço Geral Edição de sábado Hoje, dia 5 de dezembro A partir de agora, meu povo Até 1h30 da tarde Muita informação pra você Participe Mande sua reclamação Sua denúncia Aqui para o nosso Balanço Zap 32046412 Daqui a pouquinho Tem também a Hora da Venenosa No sábado Um pouco mais extenso Mais fofocas Pra gente ficar por dentro De tudo que acontece Tem chicotada assim, senhor É o verão Hoje o verão É TV tropical Vai ter aí O sabadão do verão Logo depois 1h30 da tarde O sabadão de verão Com a Priscila Freire Então, se prepara Pode afastar o sofá da sala Porque vai rolar muita música Pra você Com o Júnior Bahia Eita Vou botar em dia Não é só pra você se saculejar É a nossa live do Facebook Que está valendo já A partir de agora Tem também aí O nosso portal Datropical.com.br Que transmite a nossa programação Ao vivo pela internet E o nosso Instagram Que também está transmitindo ArrobaTVTropicalRN E é claro Muitas promoções Que você pode participar Aproveita Que já entra no Instagram Já procura As promoções Tem dinheiro Tem 13º salário Pra vocês Tem cestas natalinas Que estão valendo Pra você participar Pelo Balanço Zap 32046412 Enfim Sabadão Meu povo Sabadão E é o Balanço Geral Que está no ar Vamos juntos Até lá Trazendo informações Em primeira mão Sempre pra vocês Nesse sábado de sol Que está prometendo Uma praia Está prometendo Muita praia Hoje E é da praia Que Priscila vai entrar Daqui a pouquinho Pra mostrar como é que está Esse clima de verão Aí na tela Você já vê A nossa postagem Lá no Instagram Da TV Tropical Onde você pode ganhar Seu 13º salário extra Viu? É 1.075 E pra isso Essa parceria maravilhosa Que a gente está sempre fazendo Com o Potiguar Laboratório Óptico Você entra nessa postagem Já segue o Potiguar Laboratório Óptico Segue a TV Tropical E me segue, tá? Elizabeth Biglione Marca 3 Amigos Na postagem E você fica concorrendo A 1.075 A gente vai sortear Aqui no nosso Balanço Geral Portanto Já sabe, né? Quanto mais pessoas Você vai divulgando Mais chance As outras pessoas Também vão ter de ganhar Quem sabe, né? Você que não está trabalhando Nem nada Pode ganhar o seu primeiro Ou o seu 13º extra Então Vamos juntos Até lá Trazendo essas informações Pra vocês Então vamos lá Tem inclusive A nossa querida Marina Maimone Que vai trazer já informações Sobre as comemorações De fim de ano Aqui em Natal Marina, me diga A Prefeitura publicou Um novo decreto E parece que vai ter mudanças, né? Vai contar esses detalhes Desse novo decreto Que mudanças são essas? Vai ter festa? Não vai ter festa? Como é que está a situação Prevista Para esse final de ano? Marina Boa tarde, querida É com você Boa tarde, Beth Boa tarde a todos Que acompanham Um balanço geral Mudanças bastante significativas Nesse final de ano Não vai ter Natal Aqui em Natal Nesse ano Bastante complicado Por causa da pandemia Inclusive isso foi publicado No Diário Oficial Do município Ontem à noite Essa confirmação Que veio do Estado E olha só, gente Essas decisões Do decreto Ainda proíbe atividades Que reúnam Mais de 50 pessoas Então é mais uma determinação Acima de 50 pessoas Festas Reuniões Nada disso Pode acontecer Tudo isso Para reforçar As medidas preventivas Por conta desse aumento Dos casos De Covid-19 Nas últimas semanas Arrisco até falar Dos últimos meses Porque de dois meses Para cá Que a gente começou A registrar Um aumento No número de casos Aqui no nosso Estado E também Em Natal Reforçando As medidas foram tomadas Como forma de prevenção A Secretaria De Estado Da Saúde Pública Diz que tem apontado O levantamento Do crescimento Como nós mostramos Os últimos dados Segundo aqui O Governo do Estado 89 leitos De UTI Para Covid-19 Estão utilizados Além disso Diz que vai reabrir Vai reavaliar A situação Principalmente A autorização Para eventos Então de uma forma geral O que mais chamou A atenção Nesse decreto É justamente isso Não vamos ter Natal Esse ano Aqui em Natal E também Essa medida Reforça A questão da segurança Para a proliferação Da doença Reuniões Festas Acima de 50 pessoas Não serão permitidos Viu Bete Que Marina Pois é gente Infelizmente Parece que As pessoas Não contribuíram Para que essas festas Pudessem acontecer Como? Não fazendo O que é de praxe O álcoolzinho Meu povo Em gel A máscara Evitando aglomerações Mediante as eleições Que tiveram aí Barzinho cheio Aquelas coisas todas Que infelizmente A economia tem que girar Mas muita gente Acho que se excedeu E nos últimos Dois Últimos sábados Os centros de Covid de Natal Ficaram abertos Durante o final de semana É verdade Mas olha o que aconteceu Foi registrada Uma demanda Abaixo do esperado Hoje Hoje As unidades Não funcionaram Aí a nossa equipe Foi conferir Se teve alguma Procura Por atendimento Que há duas semanas Atrás não teve Mas pelo jeito Parece que andou Gente aí Procurando Vamos dar uma conferida Na tela Veja comigo Atualmente nós temos Três centros Covid Funcionando Em nossa capital Aqui O Palácio Dos Esportes No ginásio Nélio Dias Na zona norte De Natal E também No Semure Curiosamente Neste final de semana Os três centros Covid Estão fechados A gente acompanha As pessoas chegando A todo o tempo E tendo que voltar Sem o atendimento Nesse momento Mais pessoas vão chegando As pessoas vão chegando Aqui E já vão passando Porque está fechado Todo mundo vem aqui E já observa Aqui Nós temos O comunicado Onde diz Atendimento Ao centro Só segunda-feira De oito da manhã Às dezesseis horas Todas as pessoas Que chegam aqui Leem a Comunicação Que está aí exposta E já voltam Nós conversamos Com o Birani Que chegou aqui Buscando Atendimento Eu estou tentando Aqui o atendimento Desde ontem Quando fui diagnosticado Aqui com o Covid Estou tentando O atendimento Desde ontem Fui nesse hospital De campanha Lá Me disseram Que tinha que vir Transferir de UPA Só tinha lá Os guardas Você não via Movimento nenhum Na frente do hospital Aí fui Na minha residência Me ligaram Disseram Não, você pode ir lá No Palácio dos Esportes Leva uma cópia Do diagnóstico E entra E você vai ser atendido Com a medicação Chega aqui Dia de sábado Só tem atendimento Na sexta-feira Inclusive a nossa produção Aqui do Balanço Geral Está tentando Desde cedo Saber informações Em relação A essa situação De portas fechadas Funcionamento Só até ontem Com relação A Secretaria de Saúde Mas ainda Não obtivemos Nenhuma resposta Uma situação Realmente Extremamente delicada Porque Dois finais de semana Passados Eles estavam abertos Conforme Nós inclusive Acompanhamos Esses atendimentos Mas hoje Mediante Inclusive decretos Que foram anunciados As portas estão fechadas E as pessoas Tendo que voltar É um vai e volta E as pessoas Estão aí Procurando atendimento Medicação Em função Da Covid Essa nova onda Que tem aí O fato é Que a gente A onda está aí A situação Realmente voltou à tona E cada um Que se salve Cada um Que faça a sua parte Usando máscaras Evitando aglomerações Desnecessárias Não é verdade? E daqui a pouco A gente vai trazer Até mais matérias Em relação A questão das aglomerações Também Que ocorreu Na Caixa Econômica Federal Eu em relação A esse fechamento A gente não tem muito A falar Até porque não tivemos O retorno Da Secretaria De Saúde Fiquem em casa É o que a gente pode dizer Se não precisar Realmente sair Até lá A gente Não pode dizer Muita coisa A não ser Daqui a pouco Eu leio os comentários Do nosso telespectador Estão falando Estão metendo o asso Para cima Olha gente 16 agências Da Caixa Abriram neste sábado Aqui no Estado Para o saque Do auxílio emergencial A nossa equipe Foi até uma agência Lá na Cidade Alto Aqui em Natal Conferir essa movimentação É o que nós vamos conferir Aqui na nossa tela Do balanço geral Estampa Três unidades Da Caixa Econômica Federal Abriram Exclusivamente Neste sábado Para agilizar A retirada Do auxílio Emergencial Aqui na cidade Na João Pessoa Na Zona Norte Agência Potengi Na João Medeiros Filho E também Em Parnamirim O que a gente observa De diferente Das outras matérias Que nós fizemos aqui É uma organização Por exemplo Sem aglomeração Existe um funcionário De uma empresa terceirizada Que está na fila Colocando álcool em gel Nas mãos das pessoas Que estão aqui E está transcorrendo Normalmente Até então Aquelas aglomerações Que nós Estávamos acostumados A ver A gente está observando Um pouco mais De organização As pessoas estão Respeitando Pelo menos É o que a gente consegue Enxergar aqui Em relação Como eu falei anteriormente Ao que a gente Via antes Aquela aglomeração As pessoas Umas por cima Das outras Então Este atendimento Deste sábado É para agilidade Para a questão Da retirada Do auxílio Emergencial Estou respeitando E vai dar tudo certo Em nome de Jesus Já coloquei o álcool Estou esperando Só a minha vez Sem aglomerações Álcool em gel Atendimento primeiro Está diferente agora? Está diferente Bem diferente Está transcorrendo Tudo perfeitamente bem A pandemia já Já deu Resultado de Leite já Cheio E o pessoal Ter a Consciência De usar a máscara E aqui Está tudo ok Então está aí gente Pelo menos No momento em que A nossa equipe Permaneceu aqui Na rua João Pessoa Na agência Da Caixa Econômica Federal Tudo transcorreu E está transcorrendo Normalmente As pessoas Com maior consciência Em relação ao uso Das máscaras O distanciamento social E também O uso Do álcool em gel Realmente Tem as pessoas Com consciência Aqueles entrevistados Mas eu vi aqui Pessoas sem máscara O pessoal não está usando Máscara não Então assim Como a gente sabe Que a situação está precária Porque os hospitais particulares Estão com os leitos Lotados Todo mundo está ciente disso Hospitais públicos Dizem o da Trigueiro Também está com quase 100% também Dos leitos Também lotados Leitos da Covid-19 Então se cada um Não coloque esse senhor aí Está sem máscara O outro rapaz Sem máscara Apesar de estar botando Álcool ali Mas não entra na caixa Pode até ficar na fila Mas lá dentro Só entra com a máscara Que deve estar no mínimo Dentro do bolso Da bermuda Então se você não fizer A sua parte E adoecer Precisar se medicar Durante o final de semana Nem tem vaga Para você se internar E a questão Que a gente mostrou Agora há pouco Também Os hospitais aí De campanha Os que realmente Deveriam estar abertos Até pelo aumento Que a gente está mostrando Da Covid Da nova onda Já sabe Que está tudo fechado Então se cada um Fizer a sua parte Usando o álcool em gel Mantendo o distanciamento Usando a máscara E lavando Não é a máscara Tem que usar a semana Todinha não Pelo amor de Deus É só duas horas Para usar Você sai com duas É uma usando no rosto E a outra Você leva lavadinha Num saquinho E tem que voltar A se acostumar A usar Essa danada Dessa máscara Eu sei que o calor Está grande Mas é essencial Que a gente use Essa máscara Porque se você precisar De um socorro Você está lascado Essa é uma verdade Eu tenho que dizer Eu tenho que dizer Eu não vou dizer a você Se é hipói Fica em casa Vai sair Saia Mas saia Sabendo que você Precisa levar um álcoolzinho Dentro da bolsa Você precisa levar Duas máscaras Que você pode Colocar no rosto E a outra Sobressalente Precisa levar Precisa E quando chegar em casa Não entre com sua sandália Suja dentro de casa Deixe do lado de fora Não no meio da rua Porque leva né Mas deixe na parte De dentro de casa Não leve para dentro de casa Desfilando Tire sua roupa Já bota um saco a mais Para lavar lá fora Porque dentro de casa Tem os idosos Tem pessoas que estão Se cuidando Então quem sai para a rua Não pode trazer a doença Para dentro de casa Porque se você adoecer A giripoca vai piar E você vai ficar lascado Porque está difícil viu O atendimento É uma coisa triste Eu fico assim Sem entender Você sabe esse tipo Esse tipo de comportamento Das pessoas E entendo Só não vou comentar A respeito Mas eu entendo Perfeitamente Você também entende Eu sei Olha Quem está com a carteira De habilitação vencida Ainda poderá renovar O documento Em 2021 Porque o prazo Ele foi prorrogado É Foi prorrogado Uma decisão Do Conselho Nacional De Trânsito Também alterou O calendário Para outros serviços É o que a gente confere Agora aqui na tela Do nosso balanço geral Pode estampar O cronograma Para a renovação Das carteiras de habilitação Obedece A data de vencimento As carteiras Que venceram Em janeiro Devem ser renovadas Até janeiro De 2021 E assim Sucessivamente Obedecendo O mês De expiração A nova resolução Foi publicada Pelo Conselho Nacional De Trânsito Devido Ao novo Resolução Do CONTRAN 805 As habilitações Estavam Com o prazo Suspense Por tempo Indeterminado Saiu essa nova Resolução O cidadão Agora Tem um ano Para renovar A habilitação Seguindo o cronograma Do DENATRAN Qual seria Esse cronograma As carteiras Que se venceram No período De janeiro De 2020 A pessoa tem Agora até janeiro De 2021 Para renovar E sucessivamente Mas caso o motorista Deseja adiantar A renovação Deve agendar O atendimento Através do site Do DETRAN A pessoa entra No site do DETRAN A agenda A renovação online Vai diretamente Para a clínica Faz o exame De vista E apresenta a documentação Porque vai ter um ponto Do DETRAN Para você fazer a captura Assinar A CNH E bater A foto exigida Pelo DETRAN Alguns serviços De carteira Cada estado Como forma De liberação Vai emitir notas Para organizar A questão Do calendário Das transferências Dos veículos Adquirida Em 2020 É, tem essa parte Ouvida pela Câmara Na verdade Por que eu estou dizendo Visava Porque ela foi Encerrada Mas foi um sucesso Um sucesso De verdade CDL Com o PROCON Outros órgãos Também participando As pessoas Que queriam tirar dúvidas Renegociar débitos Saber um pouco mais Sobre aberturas De empresas Até porque o Sebrae Também estava participando Emissão de Alvaraz E o número Foi super positivo Eu estou aqui Com a Débora Sael Nara Que é a diretora De expansão Do CDL Vai falar um pouco mais Sobre os números Realmente Uma ação Que vai continuar Essa foi a primeira edição A gente estava conversando aqui Vai aí permanecer No próximo ano Nós vamos viver 2021 Os bairros aqui de Natal E da Grande Natal também Fala um pouco mais sobre isso É isso aí Boa tarde a todos A CDL Veio com esse projeto CDL nos bairros Para ajudar a vida De você empreendedor E você também cidadão Trazendo facilidade Levando os órgãos Até você Nos bairros E o número Foi maravilhoso Foi um sucesso Mais de mil atendimentos Em cinco dias Os órgãos Que participaram aqui Foi a SEMPLA CEMURB Visa Natal PROCON COZERNE CAERNE AGN A agência de fomento Foi muito procurada SEBRAE AEBA E CDL Natal E agradecendo aí A prefeitura de Natal Que liberou os órgãos Para vir aqui com a gente E me diga uma coisa Qual foi o serviço Mais procurado Durante esses dias Porque começou a ação Na última terça-feira Dia primeiro E encerrou hoje Ao meio-dia Não é? Isso O serviço mais procurado Foi a operação Do limpa-nome O CDL estava gratuitamente Consultando o seu CPF E aí você vinha Nos órgãos CAERNE COZERNE O PROCON Também ajudou Através da FEBRABAN A negociar dívidas A gente vem de um ano Muito difícil, né? E também A parte de formalização De MEI E regularização Muita gente Querendo se formalizar E organizar o seu negócio Que é o MEI Que é o microempreendedor É individual, né? O SEBRAE Sempre organizando E informando As pessoas Que querem ter a sua empresa Então deve continuar Nos bairros Aqui de Natal A partir de 2021 Qual será a região Contemplada dessa vez? Isso Foi tanto sucesso Mas tanto sucesso Que a gente vai estar voltando Na edição 2021 Que vai ser a segunda Na Zona Norte A nossa querida Zona Norte de Natal Muito provavelmente Pelo período do dia 15 Que inclusive Eu descobri aqui Que o pessoal do PROCON Que dia 15 de março É o dia do consumidor Então Dia 15 de março Aí do próximo ano O pessoal da Zona Norte Já pode começar A se organizar, né? E até lá Me diga uma coisa, Débora Até lá As pessoas que perderam Os atendimentos Ah, e agora? Só o próximo ano Como é que faz? Acessa Arroba CDL Natal Nossa equipe de marketing E atendimento Vai tirar todas as dúvidas E lhe direcionar Para todos os órgãos possíveis Então tá aí, né? A Débora Sayonara Diretora de expansão CDL Informando os números Positivos Dessa ação CDL, PROCON E demais órgãos Que se iniciou Na última terça-feira Dia 1º de dezembro E terminou hoje, né? Agora há pouco Ao meio-dia E estava aqui Na Praça Gentil Ferreira Bem no centro do Alecrim Então Eu gostaria que você repetisse Mais uma vez, né? A questão do site O atendimento online Para as pessoas Que perderam esse atendimento E querem se regularizar Fazer negociações Ou até abrir a sua empresa Isso aí, gente Acessa Arroba CDL Natal Vê a sua dúvida Vê a sua necessidade Que a gente vai estar Direcionando vocês Pelo menos até chegar Ao nosso próximo CDL Nos bairros Em março Aí na Zona Norte Então tá aí Uma ação maravilhosa Claro Merece ser visto E ser lembrado Então vamos aguardar Próximo dia 15 de março A contemplada dessa vez Será A nossa querida Zona Norte É com você, Elisabetta Daqui a pouco eu volto Eita, é isso mesmo Alanzinho Pessoal, tem mais É que aproveitar Essa oportunidade Que ainda dá tempo Viu, meu povo? Colocar meu óculos chique Nesse sábado Caluzão Você sabe, né, gente? Que a gente tem que proteger Os olhos Em qualquer momento Principalmente Agora nesse verão E final de ano Um presente como esse Mar Menino Olha aqui Olha o nível Olha o nível dos óculos Meu povo Alguém aí Tá com óculos de sol? Hein? Que tal você ganhar Um óculos de sol Um óculos de grau Assim, cheio de estilo E agora então Verão chegando Você sabe que tem que proteger Né, os seus olhos É fundamental Portanto Anote aí Essa dica Que eu vou te dar agora Potigua Laboratório Óptico Gente No Potigua Laboratório Óptico Você encontra várias marcas E modelos de óculos De grau E também De sol Tem várias marcas Tem esse raibã aqui, ó Que eu ganhei de presente Que eu aconselho você Não só pra comprar pra si Pra cidade presente Como a Dade presente também Tá? Várias marcas pra você escolher lá Mas sabe o que é melhor? Lá você compra óculos O óculos que você quiser E ganha as lentes Labilux De brinde É isso mesmo As lentes Labilux São inteiramente grátis Meu povo Tanto para óculos de grau Quanto para óculos de sol Se você precisar Colocar grau Nos seus óculos de sol Eles colocam E pode ser qualquer grau Não é só aqueles Aqueles graus bem baixinhos Não, pode ser aqueles óculos Aqueles graus bem fortes Essa promoção É claro Que só quem faz É quem tem laboratório próprio E 100% digital E o maior estoque De lentes do estado Eu digo porque eu já estive lá Conferi de perto No próprio laboratório Só quem faz de verdade Esse tipo de promoção É o Potiguar Laboratório Óculos Óculos são presentes Muito especiais Que todo mundo gosta de receber Diga se não é verdade Um óculos desse chique De doer mais menina Diga se não é bom Ah, e tem mais Você pode receber seus óculos Prontinhos Até no mesmo dia Parcelem 10 vezes Você nem sente que está pagando Você compra qualquer um E paga assim de 10 vezes Então Se você queria saber O que dá de presente Para alguém especial neste Natal Está aqui a dica Agora você já sabe Presentei com óculos Do Potiguar Laboratório Óptico Você encontra o Potiguar Em vários endereços Aqui Natal Tem Preste atenção e anote Bernardo Vieira tem Que é pertinho ali do Midway Se você vier de ônibus Você salta ali Já atravessa a rua Tabi Bem pertinho Tem na Princesa Abel Lá no centro da cidade Que é pertinho Daquele estacionamento do Brades Bem grande que tem ali por trás Muito bem Tem dentro do Shopping 10 Lá no segundo piso Bem naquele Naquela muvuca massa Ali do Alecrim Pois ali também tem no Shopping 10 No segundo piso É dentro do shopping E agora também tem na Zona Norte Na Zona Norte É no Norte Shopping No segundo piso É uma loja linda Novinha Especialmente Para você Meu amigo É maravilhoso lá Já estive lá também Tem em Portigua Laboratório Ótico Em Parnamirim Lá na Brigadeira Everaldo Breves É entre a Maré Mansa E a Laser Eletro E tem em Macaíba Que é dentro Lá do supermercado Favorito Então não tem desculpa Quer mais informações? Aproxime A câmera do seu celular Aqui do QR Code Que é esse quadradinho Que tem aqui Ou ligue para o telefone Que está aí na sua tela Que é o 9 91866161 Portigua Laboratório Ótico Meu povo É daqui É da gente É Portigua E acredite Merece viu? Você escolhe qualquer óculos Tem várias marcas lindas Maravilhosas Chiques E você com certeza Pode participar Inclusive a gente está Com essa parceria Do Portigua Laboratório Ótico Dessa promoção Que está no Instagram Da nossa TV Tropical Mandando cheiro Para vocês que estão Acompanhando a gente No Instagram Procure essa postagem No Instagram da TV Você procurou essa postagem Você vai lá Curte a postagem Aproveita E já segue A nossa TV Tropical Segue o Portigua Laboratório Ótico E me segue É Vai lá No meu Instagram E marca Três amigos Três amigas suas Um dos três Mescla todo mundo E você já está participando A um 13º extra O 1075 É Diga aí Esse negócio desse Não vem a calhar Ô maravilha É uma parceria massa Do nosso Portigua Laboratório Ótico Eles só botam pra moer Já deram uma moto aqui Novinha Zero bala Eles vivem dando presente Pro povo E claro que a gente Presentei a vocês também Junto com eles No nosso No nosso 33º aniversário Aqui Da nossa TV Tropical Ô coisa boa Bora participar Hoje é sábado Se você não fez na semana Aproveita hoje o dia Que hoje é dia Quem sabe De você ser o sortudo Vou te desejar Boa sorte Viu Boa sorte Meu povo Vamos embora Vou guardar isso aqui Que o calhanco está de olho No meu óculos Donão calhanco Sai daí Vai comprar o seu Menino Bom né meu povo E aí gente Olha só Imagina Imagina aí Você ter que conviver Com o mau cheiro Olha aí O mau cheiro Dia e noite E ter que se acostumar Com essa realidade O que é pior né Pois é É o que vem acontecendo Com moradores De uma rua Lá em Nova Parnamirim Onde o acúmulo De água servida Vem prejudicando A população Há cerca de Não é dois meses não São dois anos Betânia Bezerra É quem vai mostrar Essa situação Que ocorre Lá nessa localidade Aqui ó A nossa tela Pode estampar Nós estou aqui Em Nova Parnamirim Essa é a rua Serro Corá Pra você ter uma ideia Aqui ó Como vocês observam São vários condomínios Tanto aqui A minha direita Como a minha esquerda Agora o que vamos mostrar Realmente é uma coisa Insuportável Dá só uma olhada aqui ó Tudo isso aqui É esgoto Tudo que vocês estão vendo Aqui ó Olha só A cor dessa água A fedentina Que toma conta Uma coisa realmente Absurda Os moradores Já procuraram A prefeitura Que na verdade O que a prefeitura fez Foi uns sumidouros Só que esses sumidouros Ao invés de Melhorar a situação A coisa ficou Mais complicada ainda Veja Aqui ó Ali à frente Já se tornou Um verdadeiro Piscinão Agora Tudo isso aqui De água servida Que nenhum morador Aqui está suportando mais Tanta fedentina E o problema também As muriçocas E agora que estamos Num problema maior A dengue Tudo isso aqui Realmente é um criador Do mosquito Aedes aegypti O que os moradores Receberam de resposta É que isso aqui Só será resolvido Quando na verdade Se passar por aqui No caso O saneamento O saneamento Aqui passou na rua Há mais de um ano Eles fizeram Mas só colocaram Os canos No caso Mas ainda não foi Ligado Que deveria ter Esse sumidouro Que a prefeitura Viabilizou aqui E suficiente Para a demanda De água Que está vindo Para eles Que não é nenhum Condomínio desse Aqui da comunidade Do lado Eles colocam Ali porque eles não Têm estrutura Que não foi Feita estrutura Suficiente para eles Então O que você fala É de quem ali A parte de cima Que desce para cá Exato É como ele está jogando Na cabeça da gente Vamos dizer assim Estão em cima Jogando embaixo E isso prejudicou Toda a rua No caso Aquele cano Que você está vendo ali Não no final Aquele cano ali É que vem toda A demanda de água Para o sumidouro Só que não está dando mais conta Que ele Não importa Se está aberto Se está ligado Ou não No sumidouro Aquele cano Porque O sumidou Já saturou Além da fedentina Tem esse outro problema Aqui dentro Do condomínio Onde Gilmar Santos Vai me acompanhando Para a gente mostrar Como está Essa situação Aqui nesse condomínio Essa mancha preta Que vocês veem aqui No muro Exatamente Toda a água Que desce Daquela parte Do morro Água servida E que vem aqui Atingir A parte aqui Do estacionamento Onde tem os apartamentos Também Desse condomínio Olha só Aqui Você vê aqui Pingando assim Permanente verde Olha a cor da água Aqui Isso aqui realmente É um caso De saúde pública Como vê com isso Um mês Dois Três meses Dez Mas já faz dois anos Dois anos Nesse sofrimento Exato Eu queria pedir O prefeito Na pessoa do prefeito Que ele olhasse para nós Nós acabamos de eleger De reeleger Esse prefeito Vereadores Que nos prometeu ajudar A resolver esse problema E até agora nada E nós pagamos um IPTU Muito caro Eu acho um desrespeito Com as pessoas Com os moradores Dessa rua E desse condomínio Que situação né gente Inclusive A nossa produção Entrou em contato Com a Secretaria de Obras De Parnamirim Que informou Que vai enviar Uma equipe de fiscais Ao local Na próxima semana Para verificar O que pode ser feito Para solucionar Esse problema Que já está lá Ó Há dois anos Dois Um, dois Dois anos Só Jesus né Olha que situação Imagina você ter que Fazer suas alimentações Com aquela fedentina ali Convivendo constantemente Isso é uma vergonha viu Eu espero que realmente Resolva Vamos ficar cobrando tá Quem sabe o pessoal Tenha um pouco de solidariedade Humanidade né Que essas pessoas pagam impostos Afinal de contas Vamos aguardar Espero que realmente Seja solucionado esse problema Vamos ficar cobrando De cá Vamos ver Bom e agora a gente volta A falar com o Alanzinho Que traz informações Sobre o motorista De aplicativo Que foi flagrado Com uma arma Na zona oeste De Natal Alain Ele estava querendo Usar essa arma Porque ele era policial Ele estava querendo Se defender Ou qual era a conversa dele Me conte querido Eu com você mais uma vez Elisabeth Veja só É O que acontece É que a polícia militar É fazendo uma barreira Ali no bairro Planalto Nas proximidades Da estação Do trem Isso ontem Aconteceu ontem À noite E por volta Das 22 horas E 30 minutos Eles fizeram Abordagem A um veículo Veículo eixo Conduzido Um veículo De um motorista De aplicativo Quatro pessoas Estavam no veículo E fizeram aquela Abordagem de praxe E averiguação Para ver se estava Tudo certo Só que não estava Um dos ocupantes A gente não tem Informação se realmente Era um motorista De aplicativo Ou não Se ele só estava Fazendo a corrida E a arma Estava com um Dos ocupantes Dos passageiros Mas enfim O que aconteceu É que uma arma De calibre 38 Com quatro munições E táxi Foi encontrada De posse De um dos ocupantes Do veículo Diante desses fatos Aí Não tinha outra Coisa ser feita Todos os ocupantes Inclusive o motorista Também Se ele tinha Algum envolvimento Se sabia Ou não Se ele pegou a corrida Não sabia de nada Porque não tem como Ele vai investigar Ou fazer A averiguação Nos passageiros Até perguntar Se você tá com arma Isso que ela tiver Ele não vai dizer Mas enfim Foram conduzidos Até a central De flagrante Para os procedimentos Cabíveis E lá com certeza Se explicaram E aí Quem Era o dono da arma Ou que portava Quem tava lá envolvido Vai ter que pagar Vai ter que pagar Então isso aconteceu Ontem À noite Só pra mostrar Que a polícia militar A guarda municipal Todos os órgãos de segurança Estão atentos Fazendo barreiras Para deixar A população mais segura Em Natal E na Grande Natal É com você Elisabeth Muito obrigado Um ótimo final de semana Para todos vocês Os nossos Melhores telespectadores Da sua TV tropical Pra você também Querido Relaxe Com sua Com sua amada Você merece Sempre Vamos embora E o povo aí Aprontando Final de semana Quando começa Você já sabe Só calamidade Ei Chegue pra cá Isso é uma hora boa Eu tenho uma pergunta Pra fazer aí Pra vocês Que estão nos assistindo Quando você ouve falar Em motel O que é que você pensa Me diga Rápido Pensou 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 no lugar aconchegante Pra aproveitar momentos especiais Em boa companhia Pensou Deixa eu ver aqui Ah Na sua mente Veio aquele cantinho Pra você Dar uma relaxada Uma pausa no dia Descansar sozinho Ou acompanhado Que é melhor Podendo Contar com serviços De bar e restaurante Com toda a segurança E privacidade Você pensou nisso Ou você pensou Em outra coisa Seu safadinho Pensou Bom Seja lá do que você Tenha pensado Nós temos aqui Uma super indicação Pra você Que é o Vert Motel Você já conhece Ah você não conhece Então você precisa conhecer Lá no Vert Aos domingos Eles oferecem O Day Use Já imaginou Passar um dia inteirinho Amanhã por exemplo Que é domingo né Numa suíte bem ampla Olha aí Com banheira de hidromassagem Piscina com cascata Serviço de bar E restaurante Segurança E privacidade Pois é meu bem No Vert Tem suítes Com até 150 metros quadrados Pra fazer Uma farra né E aos domingos Você pode entrar Às 8 da manhã E ficar até Às 18 horas Diga aí Que farra boa é essa Almoço especial Tem direito Almoço especial Já incluso Isso mesmo É um Day Use Do Vert Um resort urbano Ah e tem mais uma coisa Super importante Essa é importantíssima Que a gente não pode esquecer De ressaltar Lá tudo é rigorosamente limpo E desinfectado Todos os ambientes Equipamentos E enxovais Tudo com muito cuidado Pra garantir Claro Que a sua experiência Seja maravilhosa Diga se não é bom Bom demais O Vert Motel Fica ali em Parnamerim Na rua Francisco Ferreira Neves 420 É no Monte Castelo Mas tem também Lá na cidade Nossa querida cidade De Mossoró Lá no Bela Vista Viu atenção Mossoró Vamos lá relaxar Resfriar a cabeça Ligue 3272 5350 Ou você pode acessar O meu Instagram Que é Arroba Vert Underline Motel Vert Motel Meu povo Vem pra cá É só chegar Ixi Maria Esse fim de semana É muito bom E essa história Do Deus Diga se não é bom Melhor ainda Tem que aproveitar Meu povo E agora A gente fala De solidariedade Motociclistas De Natal Eles se reuniram Hoje Para realizar Uma ação social Ela tem o objetivo De salvar vidas Eles foram até O Hemos Norte Para doar sangue Olha que legal E rolou até Uma confraternização O Alanzinho Foi até lá Vai mostrar aqui Para a gente também Na tela Você deve estar Se perguntando Agora O que é Que o Alanzinho Do povo Está fazendo Nessa moto Desse tamanho Pois bem Eu estou aqui Exatamente No Emo Norte Com a família Da motoconfraria Que está Comemorando A sua nona edição Neste ano De 2020 Exatamente Uma comemoração Diferenciada Onde a ajuda Ao próximo É o principal Objetivo Eles estão aqui Reunidos Em um café da manhã Com música ao vivo Tudo que tem direito Para fazer Um ato Cidadania E solidariedade A doação De sangue Vamos acompanhar E agora Vocês vão acompanhar Exatamente Tudo que está acontecendo Aqui no Emo Norte A motoconfraria Ela decidiu Por meio Da ação social Fazer Essa ação social Sempre a gente tem Um encontro De motociclistas Encontro de amigos Mas Com a questão Da pandemia A gente decidiu Fazer a comemoração Mas com ação social Aqui no Emo Norte Isso deve se repetir Por outros anos Todos os anos A gente faz Esse ano A gente fez em fevereiro Ainda A gente fez em fevereiro Foi o evento Que a gente fez Independente Da nossa festa A gente faz a ação social De doação de sangue A doação de sangue É importante Se todos tivessem Essa consciência Todos procurariam Um posto Onde possa ser feita Essa doação É através Dessa harmonia Desse afeto Que a gente está Ajudando pessoas Salvando vidas E contribuindo Para que a gente Cresça mais Através Desse ato Que é a doação De sangue De investir na necessidade De fazer essa doação De ajudar os bancos De sangue Porque existe realmente Uma necessidade De saúde pública Em relação A sangue Em todos os hospitais Então Essa é a contribuição Que o Motoclube faz Eu queria desde já Agradecer Ao Motoclube A Motoconfraria E dizer a todos vocês Da importância De atos como esse Da necessidade Dizemos sempre Que a doação de sangue É voluntária É solidária E é Mas Dessa doação Depende A manutenção De um banco de sangue Que vai garantir A segurança De toda a sociedade Norte-riograndense A verdade E outros grupos Que estão nos assistindo Nesse momento Como por exemplo Grupos de ciclistas No qual eu também Faço parte Como é que faz? Se quiser se reunir Para vir fazer a doação O que tem que fazer primeiro? É Nos procurar De segunda a sexta-feira Procurar a coordenação De campanha Do Emonorte Na pessoa Da nossa coordenadora Emília Amafra Também diretora Do DAT E nos Nos mostrar O interesse Mostrar a sua proposta Para que a gente Se organize Enquanto instituição Para recebê-los bem Está certo? Por que a gente Pede esse contato Prévio? Porque existem Algumas medidas Que devem ser tomadas Como por exemplo A gente está vivendo Uma pandemia Então nós estamos Solicitando aos parceiros Que desejam Fazer essa parceria Conosco A previamente Nos contactar Para que a gente Possa com segurança Recebê-los E oferecer Boas condições De estadia Na instituição Faça você também Um ato De solidariedade Doisai Achei linda Essa atitude Desses motociclistas Se todo mundo Fizer um pouco As pessoas Que precisam De fato Agradecem por demais E olha que tem gente Precisando A gente vai voltar A falar ao vivo Com a Marina Maimone Que agora Vai falar sobre O festival Sabor Potiguar Promovido pela Associação Brasileira De Bares e Restaurantes A Brasel Que reúne 20 estabelecimentos Só aqui em Natal Com pratos feitos Com produtos Da terra E isso Para valorizar A cultura E gastronomia Aqui do nosso estado Marina É com você Conta aí para a gente Como é que está Esse festival E eu quero saber Se você já provou Alguma coisa Já fez uma boquinha Porque eu sei Que você é maga Mas gosta de comer Danadinha É com você querida Oi Bete Mulher Adoro comer Adoro Adoro camarão E a gente Inclusive daqui a pouquinho Vai mostrar um prato Que tem camarão Não provei ainda Mas nesse horário Do almoço Ou cheirinho Faz ideia não Bete A coisa está boa Por aqui Só falando O festival começou Ontem dia 4 Vai até o dia 13 Para a gente começar A falar um pouquinho Sobre a importância dele Sobre a idealização É a primeira vez O primeiro ano Do festival Num momento de pandemia Um momento difícil Mas ele foi pensado Já de uma maneira Muito estratégica E extremamente importante Que os pratos São enviados por delivery Quem vai explicar Todas essas delícias Para a gente É o Arthur Fontes Conselheiro da Abrazel É isso mesmo É um momento Para valorizar A cultura nossa Aqui A cultura potiguar Todos os alimentos Tudo que a gente tem De mais rico Aqui no nosso estado Exatamente É um movimento Sabor potiguar Além de um festival A gente quer ir E não só por isso Por exemplo A curadora do projeto É a Adriana Lucena Que é uma grande referência De gastronomia potiguar E é quem coordena Um trabalho de terroir No Sebrae Então é um projeto Da Abrazel Com parceria com o Sebrae Com foco Agora primeiramente Nos delíveres A gente não entenderia Não entendia Como estaria o ambiente Nesse momento Então criou um festival Para que ele pudesse Ser entregue na casa dos clientes Mas aí bem O momento propicia Então está disponível Os pratos Para serem consumidos Nos restaurantes Ou quem não tiver vontade Pode pedir Ou pode simplesmente Pegar nas bancadas Do restaurante A gente ouve falar Que não tem muita Não tem muitos Como é que a gente chama Mesmo muitos nutrientes Muita coisa específica Aqui da nossa terra Mas não Na verdade a nossa culinária É muito rica E tem muito que se aproveitar Isso A cozinha potiguar É muito valiosa E ela tem diferenças A cozinha do litoral Por exemplo Aí você tem muito atum Você tem muito camarão Você tem lagocha Alguma espécie de frutos do mar E aí você começa A ir para a parte interiorana Aí você tem carne de sol Tem os doces Tem as compotas Tem uma diversidade enorme De frutos Um monte de coisas boas É que de fato A nossa cozinha é mal explorada A gente tem muita entidade Por exemplo Tem salmão nos cardápios Tem muito morango Nas caipir frutas E a gente às vezes Deixa de ter um ceriguela Deixa de ter um atum Deixa de ter coisas Tipicamente nossas Então esses pratos Estão disponíveis Para delivery Como é que o pessoal Que está em casa Faz para poder experimentar E eu quero provar Pelo menos de um Desses 20 restaurantes Que estão participando Como é que o pessoal faz? Para ser mais fácil A gente recomenda Que entre lá No arroba festival Sabor Potiguar No Instagram Tem a página também Do Sebrae No Youtube A gente pode acompanhar Todos os dias Até o dia 13 Vai ter uma oficina Com os pratos E aí lá Olhando no Instagram Você pode perceber Quais dos vinhos Todos os restaurantes Tem Instagram Tem mídias sociais Você vê as fotos lá Escolhe o seu E procura na mídia social Como pedir Pelos aplicativos Ou diretamente No WhatsApp Ou num aplicativo Próprio dos restaurantes Para vocês Como tem sido Esse momento De pandemia Poder no final do ano Trazer algo tão bacana Um projeto tão legal Como esse De valorização da cultura Da gastronomia local É um momento De muito aprendizado As casas Têm se renovado Se reinventado Aproveitaram Esse momento drástico Para baixar despesas E aí se reinventar um pouco É hora dos chefes A gente está aqui Numa casa Que os proprietários São chefes de cozinha Cacau e Gabriel Então eles se reinventam Se renovam E ter produto regional Significa normalmente Baixar custo Você valorizar o produto Da agricultura familiar Ou seja Você começa a comprar por aqui O dinheiro acaba ficando Dentro do estado Isso também é valoroso E você tem mais facilidade De comprar E está sujeito A menos variações Por exemplo Quem traz peixe importado E fora congelado O chile por exemplo Paga sujeito a dólar Então você tem variações De moeda Você tem variações de preço Que às vezes você não consegue Inserir no cardápio Então ter produto regional Além de tudo Além de toda a preciosidade Dos ingredientes Você tem uma capacidade De ter muito melhor controle Dos custos Que bacana Vamos conversar um pouquinho Com a Cacau então Porque ela é chefe de cozinha E foi ela que preparou Essa delícia aqui Que vocês já podem ver Dá uma olhada No capricho Pode deixar ali Cacau Que ele já foca E mostra todos os detalhes Enquanto você explica Para a gente Quais são essas delícias Então É uma alegria Estar participando Do festival Sabor Potiguar E nada mais potiguar Do que um camarão Já que somos comedores De camarão Então escolhemos Um ingrediente bem nosso Com um arroz de pesto Que é feito Com nossa castanha Também Então ontem Foi o primeiro dia Do festival E já foi um sucesso Tanto no delivery Como No restaurante Propriamente dito Então fica o convite Para todos Conhecerem um pouquinho Mais da gastronomia Participar Experimentar Que o cheiro está bom Exatamente Sejam bem vindos A cozinharia E tem mais 19 opções De delícias Desse festival Muito obrigada Viu Cacau Pelas informações Antes de encerrar Quero só dizer Uma coisa importante Pessoal que está em casa Quiser saber um pouquinho Mais sobre as receitas Desses pratos Dos 20 restaurantes Que fazem parte Do festival Sabor Potiguar É só acessar Viu gente Lá a página do Sebrae No Youtube mesmo E uma vez por dia Eles vão alimentando Com bastidores Making of E algumas das principais Receitas Dessas delícias Do festival Viu Bete Com você Ok Marina Querida Estou sentindo cheio daqui Com água na boca Fé Maria Pensa uma pessoa Que gosta do camarão Sou eu Menina Se eu não gosto Gente Olha só Agora A nossa querida Priscila Freire Vai contar Para a gente Um pouquinho Do que vai rolar Hoje No sabadão De verão E ela não está No estúdio B Ela está No estúdio C Menina Quase chorando Quase chorando aqui Para me jogar No final Tudo acaba lá Dentro da água Estou aqui Com essa vista Maravilhosa Da nossa Praia de Ponta Negra Com bons drinks Aqui Do Hotel Esmeralda E a gente já está Prontinho Eu Júnior Bahia Tiago Medeiros Que vai fazer um monte De matéria linda Para a gente Durante esses quatro episódios De sabadão De verão E ó Tem muita coisa legal Aqui hoje Tá Bete Mas o que eu quero dizer Para você É que a banda está pronta E a gente já vai mostrar Para eles aqui Como é que vai ser hoje Por favor Júnior Bahia Deixa o Bofim E agora vamos juntos Demirar Desde o chute desse momento Vamos só deixar rolar E no fim da avenida Vou dizer Que a joia preciosa Dos meus sonhos É você Oh 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 Tchalalalala Oh Oh Eu chegar bem de mansinho Vou colar devagarinho Do seu lado Quero ser o seu amor Oh Se você vem aceitar Eu prometo te amar E no meio da avenida Namorar E agora vamos juntos Vamos só deixar rolar Vamos só deixar rolar E no fim da avenida Vou dizer Que a joia preciosa Dos meus sonhos É você E agora vamos juntos Que a joia preciosa Dos meus sonhos É você Juro 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 De drinks Também Deliciosos Tipo esse que eu já estou tomando Tipo esse outro aqui Que está a coisa mais linda Da vida no meu cenário E claro que eu vou tomar tudo Tá Beth Claro que tem dica também Gastronômica Para a gente Coisas gostosas Direto lá Da Produtos Lucena Claro que tem Premium Express Conveniência Aqui também com a gente Eu soube que Jusse Tá até de pé de pato Vamos saber se essa história é verdade Tudo isso e muito mais Daqui a pouquinho Depois da Beth Do balanço geral Da nossa venenosa Com a Susi Noronha Tem sabadão de verão A turma da piscina Vai participar Não vai gente Cadê a turma da piscina Juro Bahia Bete Um beijo Até já gente Um e meio Eu estou de volta Sabadão de verão Dá um tchauzinho aí galera Uhul Eu queria estar na piscina Eu queria estar ali Mas eu estou aqui mesmo Vem empurrar ela na piscina Mas tá bom Volto já Eita daqui a pouquinho Parte do sofá Porque ó Vai ser babado Meu povo É o sabadão de verão Aqui na nossa TV tropical Já viu só Vai ser fudunço hein Fica por aqui com a gente Porque com certeza Você vai se divertir A valer nesse sábado E você 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 Já decorou a sua casa Para entrar nesse clima natalino Já arrumou a árvore Este é uma casa de luz e cor Então manda sua foto Sua foto pra gente Pelo nosso balanço zap Tá 3204-6412 Faça como esses telespectadores Que já enviaram E estão concorrendo A uma cesta de Natal Serão duas cestas Você tira a foto Ao lado da decoração E envia Aqui pro nosso balanço zap 3204-6412 A nossa produção Vai selecionar As duas melhores E é claro Você vai levar Aquela cesta Deliciosa Pra brilhantar A sua ceia natalina Está valendo Está valendo E você já pode tirar agora Pode ser a noite também E já envia pra gente Pelo balanço zap 3204-6412 Porque a noite fica mais bonito As luminárias Piscando Pisca-pisca Aquela coisa toda Boa sorte pra vocês Vai mandando pra gente São duas cestas Não esquece Gente Desde o início Desta semana Que a gente Vem falando sobre Uma campanha Para ajudar pessoas Com deficiência intelectual Vocês devem estar acompanhando Hoje Vamos acompanhar Uma jovem Com dificuldade Para ler E escrever Isso Não a impediu De conseguir Um emprego Ela vai ao trabalho Se guiando Por letras E números De ruas Ônibus E metrôs É o que nós vamos conferir Aqui na tela Do nosso balanço geral Faz o tracinho no meio Aí puxa o A O A O A já tá aqui E vem o A de novo Aí o P P de pá Aí o I Pontinha em cima do I E esse aqui É o M Tipo Três ondinhas Aos 25 anos As letras Ainda não fazem sentido Para Elaine Ao lado do irmão Ela tenta aprender A decifrar O mundo desconhecido Da escrita Por ser o irmão Mais novo dela Pelas condições dela Eu tento ser Um irmão Mais velho Vamos dizer assim O alfabeto está lá Mesmo na hora Do descanso Foram anos Ouvindo da própria escola Que a filha Era preguiçosa Por isso Não aprendia A ler E escrever Até que aos 12 anos De Elaine Eliana decidiu Seguir os conselhos De amigos E foi conhecer A Associação Brasileira De Assistência E Desenvolvimento Social Eu negava até O fim Que minha filha Não tinha deficiência O diagnóstico Não demorou a vir Elaine tem deficiência Intelectual As causas São complexas E podem ocorrer Por vários motivos Como alterações genéticas Ou traumas Sofridos Durante a gestação Na prática Pouco se enxerga Qualquer diferença Mas há dificuldade De raciocínio Compreensão E até mesmo De manter relações Sociais Se tornam evidentes Desde a infância A terapia ocupacional Ajudou bastante Porque ela era bem travada Ela tinha medo Das pessoas Elaine largou os estudos Mas entre tantos Atendimentos personalizados Com psicólogos Neurologistas Fonos Ela amadureceu Aí não demorou Para receber a orientação Da psicóloga Participar do programa Emprego Apoiado Que faz parte Das ações da Abades De inclusão De jovens Com deficiência Intelectual No mercado De trabalho O projeto Já existe Há 10 anos Mais de 320 320 pessoas Foram encaminhadas Para empresas Para empresas parceiras E a rotina E a rotina Por aqui É assim Ela acorda cedo Se arruma Vai sozinha Para o trabalho Pegando ônibus E voltar E voltar só à noite Uma conquista Para quem nunca pensou Que era possível Levar uma vida assim Eu senti um frio Eu senti um frio na barriga Não me manda texto Porque eu tenho muita dificuldade Quando você chegar na loja Você me avisa Tá Eu vou te passar A numeração do ônibus Corretinha Para você Não se perder Se as letras Não fazem sentido Elaine Seguia pelos números Dos ônibus E trens Assim Segue sem olhar Para trás No Brasil Toda empresa Com 100 ou mais funcionários É obrigada A ter de 2 a 5% Dos seus cargos Preenchidos por pessoas Com deficiência São mais de 32 mil Trabalhadores Em postos de emprego formal Com deficiência intelectual Como Elaine E milhares de pessoas No mundo todo 5% da população Tem alguma deficiência Intelectual Segundo a Organização Mundial De Saúde Na loja em que Elaine Trabalha A rotina É intensa Você pode passar Essas camisas Para mim Por favor Sim Ela realmente Super ajuda Super pontual O que você precisar Realmente Você pode pedir Ela nunca vai te falar não E trabalha muito Por mais Elaines Sim Por mais Elaines Por mais pessoas Que façam a diferença No nosso dia Neste ano O esforço Teve reconhecimento Elaine foi escolhida Para receber a medalha De melhor funcionária O emprego Significa toda uma transformação Toda uma mudança de vida Para eles Quero sentir valorizado Ter um trabalho Fazer parte da sociedade Como consumidores É um trabalho amplo É um trabalho É um trabalho riquíssimo E que dá todo o suporte Para que esse adolescente Esse jovem Ingresse no mercado de trabalho Meu sonho É vê-la Lendo e escrevendo Sem a minha presença O que Elaine luta mesmo É para garantir Um futuro livre De possibilidades E com autonomia Quem vai ser a Elaine Daqui a 10 anos? Onde eu vou estar? Ixi Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Estar casada Né? Estar casada Com Com meus Com meus filhos Já vai estar lendo? É eu acho que Eu tenho que estar lendo Já Essa é a meta Essa é a meta Pois é Inclusive você também Pode ajudar outras crianças Até a mesma oportunidade Que a Elaine teve Veja como participar Da campanha Da Abades Faça a sua doação Né? Os telefones Estão aparecendo aí Na sua tela Você pode doar R$ 7,00 R$ 20,00 Ou R$ 40,00 Só com uma ligação Para doar outros valores Acesse o site Por esse QR Code Né? Que está aqui ó No cantinho Da sua tela Abrace 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 a Abades Pense numa atitude Massa, né? Que a gente tem que ter realmente Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial E daqui a pouquinho Estaremos de volta Com a Hora da Venenosa Que hoje está mais extensa Com muito mais fofoca Fique comigo O intervalo chegando E a gente interagindo Juntinhos Tá, meu povo? Volto já, já E aí, gata? Já Oi Ok Tira só ela, né? É, não A dor nos pés Mas eu tiro, vamos Bora, meu amor Fica assim Que eu tiro aqui Tira aí dela aqui Fica aqui Fica assim Que eu faço graça Chega, Linguinho Olha aqui A perna venenosa Aqui, Abra Chega Você está bem combinando Com a venenosa Fica aí Oi, Doutor Tá chegando Tá com problema Esse mic aí Não sei E só tem isso Tá bem abaçado É porque ele está Muito em cima, não? Oi, oi, oi E aí? 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 Vai, fala aí Suzy Oi Não, ela não tá Mas aí tem uma coisa que eu falo mais alto Pega pelo meu também Oi, oi, oi 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 Oi, oi Então eu vou falar em cima do dibete, né? Vou falar Faz como? O final? Tô Como é que faz o final? Serra Tá Tchau, gente Daqui a pouco Tá bom, tá bom E fica aí com o sabadão tropical Sabadão verão Verão Vai 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 Vem fazer foto da gente Que é mais importante Eu vou tirar o meu microfone E ficar com ele na mão Oi Oi, oi, oi Deixa aqui Fica Não tem nem o que fazer Bota 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 Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Troca de 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 Demorando Oi Oi, oi, oi Que onda É Ele tá super Tchau A gente vai fazer o que Que elas varam todos Vem cá Que eu tiro o meu Eu fico com o meu aqui A gente vai dividir o microfone Oi, Beto Aqui, ó Oi, oi 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 Mas eu tiro o meu aqui, ó Qualquer coisa me avisa que eu aumento a voz O ponto Foi embora também? Tá ótimo Eu não digo a você Não tem jeito Eu digo a todos Eu Chega, Aurélio Tira uma fotinha nossa Tchau De Boa As histórias da comunidade Se vê na TV tropical Record TV TV tropical 100% É a melhor de Natal Record TV TV tropical Eita meu povo, já estamos aqui com a Hora da Venenosa Que hoje ela está com o veneno escorrendo aqui pelos nossos estúdios Mas está linda e charmosa, parecida com a Judite Ai, desfila Ai, a gente está a Judite, nós duas juntas, somando Está a Judite Cabide, chegue Cabide mesmo Com loja novinha, gente, que loja linda A loja do Nordação Lagoa Nova, ali na Avenida Senador Salvador Filho Está super linda, toda novinha, pronta para vocês E cheia, cheia de roupa maravilhosa Eu saí lá encantada, viu? Eu também Eu já peguei minha roupa do Natal, meu look do Natal, eu já garanti ontem Ela que nem é besta nem nada Bem aqui, assim, no umbigo Ah, foi? Menina, Brá Você vai mostrar esse? Você vai mostrar como eu estou menininha? Menininha É lindo, esse vestido veste todo mundo bem, né? Impressionante Você já tinha usado, não foi? Mas era outra cor Era, mas assim, mostra seu macacão Eu já mostrei o programa inteiro Mas me ensina a desfilar Vai só até lá, por favor Vai, querida, você é a bola da vez Não, vamos nós dois Vai, um, dois, três, vai Um, dois, três, vou desfilar como a minha amiga Eline me ensinou Ela disse que quando eu chego nos lugares Eu tenho que andar assim Ai, gente Hoje é sábado, ela pode fazer o que ela quiser Ai, é? Eu faço o que ela quiser? Não, não, peraí, calma Não, calma, nem aquilo não Não me deixam beber no programa Beber água Tem água aqui, querida É, eu queria uma Fica à vontade com a água Gente, falar em bebida Ontem teve live, viu? De Gustavo Lima com o Bruno Marrone Teve um monte de cenas machistas Assistiu? Assim E como, né, querida? Eu pego de maldade E como eu assisti Porque assim, eu não assisto só a live, né? A gente assiste todo o visual que tem nela Mas bora começar a fofoca Já já eu falo em Gustavo Lima Porque tem fofoca dele também Ah, tem? Vamos fazer o nosso resumão da semana rapidinho Vamos lá Todo mundo em dia Porque nem todo mundo consegue assistir tudo Todas as dias, né? Que irresponsável Porque a gente tá no YouTube No Facebook No Instagram E na sua TV Então, se você não assiste Você não quer Mas eu vou dar essa colherzinha de chá Vou dar uma resumida pra você Põe o top 5, Eliane O top 5 foi motivo de choro Meu idealizabete essa semana O que foi? O problema, mulher É que a outra não vai mais casar no México Dia 13 Ah, sim Foi cancelado Cancelado Olha os meus olhos Marejados Mulher É sério, gente? Ó Tá aí A Yves e o Rogério Fernandes Tiveram um casamento anulado Depois de ter sido vazado Áudios Onde comprovaram a traição Áudios e prints Comprovando uma traição Que ele teria cometido contra ela Em outubro agora Ela, né? Eles que votaram o casamento Dia 1º de maio Dia 1º de maio Dia da mentira? Não, é 1º de abril Dia 1º de maio Voltaram o casamento E antes de todos esses prints Conversa Tem um print Tem uma conversa do dia 2º de maio Onde é dito e deixado bem claro Ele conversa com uma outra namoradinha Que ele tinha E essa namoradinha Deixa entender, né? Deixa entender não Deixa bem claro pra ela Que não tava voltando o casamento Por amor Ele tava voltando pelo contexto familiar Quem nunca, né? Quem nunca voltou no casamento Por esse contexto familiar? Só sei que eles iam casar Dia 3º de dezembro agora Em Cancunha Esse casamento foi cancelado, né? Ele saiu da casa dela E disse Ela disse que vão tirar um tempo pra pensar E a gente só lamenta, né, Beto? Porque todo fim de casamento Traz tristeza Mesmo quando você tá se livrando Mas foi o patrocinador, né? Também A história é que os patrocinadores Não queriam o nome envolvido Com essa confusão toda Porque tem um áudio dele, gente Onde no meu entendimento Aquilo é prostituição Que ele quer pagar uma conta De 16 mil reais Que deve a uma outra menina Não a que ele traiu ela em outubro A uma outra Que ele teve um relacionamento E ele queria pagar os 16 mil reais Pedindo pra menina fazer aquela musiquinha Epa! Calma Sentar concentrada Quica concentrada Ele ofereceu isso E a menina disse Não Não vale a pena você Eu acho que não valia nem 600 Ah, valia 16 mil Pois é Vamos ao top 4 O top 4 é outra bacharia Bicha, quando eu lhe emprestar Muita Muita Quando eu lhe emprestar uma coisa Ou você me emprestar Por favor, vamos resolver entre a gente Se demorar a receber Não vamos colocar nas redes sociais Não, gente Que isso é feio Chamou Aquela história da pulseira, é? Da pulseira que custa A bagatela de 634 reais É feita de quê? É ouro? É, não É da Svaroskis É uma pulseira de brilhante Essa pulseirinha aí Que tá no braço da Ariadne Essa com a sobrancelha azul Ou com os olhos azuis A sombra E a outra é a Larissa Botino Influência amiga da Anitta Todas as duas são amigas da Anitta Todas as duas são cirurgiadas Essa semana E o que acontece é que a Larissa Ficou com a pulseira da Ariadne E a Ariadne ficava tentando Pegar essa pulseira de volta Pega, pega, pega Eu quero minha pulseira Me dá minha pulseira Pulseira A pulseira E a outra não devolveu a pulseira Ela cansou Foi soltar a piada No Instagram Porque isso pra mim É soltar a piada, bicha Meu pai dizia que piada Ficou pra 3 tipos de gente Que eu não vou dizer nenhum tipo aqui Porque senão vão me esculhambar Mas piada ficou pra gente baixa A outra foi soltar a piada A outra não gostou Começou essa confusão inteira aí Tem um vídeo aí Tem ali, tem uns VTzinho aí Que explica Se tiver soltar aí Que eu tô conversando Besteira demais A lua tá em gêmeos A lua tá em gêmeos, hein A lua tá em gêmeos, hein Olha o eclipse em gêmeos, hein Sou geminiana, hein O tempo tá passando O scratch vai chegar A revelação vai chegar E o arrebatamento da minha pulseira Se não chegar, querida Aí vai ser arrebatada pelos alibã, hein Tô esperando O tempo tá passando Já é de noite, hein Quando eu era madrinha Não é que na verdade Não deixou de ser Lá do LGBT lá Eu aprendi que alibã Alibã é o que? É a polícia Alibã é o... Dá, é, é roubar Mas ela é baixa, né Ela que começou a baixaria também, né Olha, a baixaria aí tá nas duas Primeiro, como é que tu pega Uma coisa de alguém e não devolve? Não é, Judite? É ridículo Judite, não pode Pega a coisa de alguém Tem que devolver O que é que acontece? Demorou pra devolver Mas precisava ir pra internet É o que a internet hoje virou, né Essa coisa, né Todo mundo faz tudo, né Sei que elas trocaram farpas aí pela internet A Larissa tá dizendo que vai processar a Ariadna A Ariadna fez uma cirurgia também Escrachou, dizendo que não tinha medo de processo A baixaria foi pra Instagram E é uma novela deste tamanho E deste tamanho eu só gosto de uma coisa Dinheiro na minha conta Ah tá, pra você que era o chicote Não, 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 mamãe Calma, calma Vai que ela, né Relaxa Deixa eu ajeitar meu vestidinho Bom, enfim, gente Vamos ao top 3 3, top 3 Top 3 A gente vai falar rapidinho desse top 3 Mas é porque a Mayra Cardi Deu uma entrevista essa semana Dizendo que sim Que ela acredita que o Arthur Aguiar mudou, né E ela fala abertamente na entrevista Que ele mudou, ele mudou sim, gente Que a gente tem que aceitar A gente tem que não acreditar e não aceitar Eu cantei a bola desde a separação Quando ela descobriu que ele tinha traído ela Exatamente 52 vezes daqui Ela descobriu Envolvendo garotas de programa Mulheres que ele pagava Meninas próximas A Arissa Silva Que negou Mas depois a gente mostrou Que ele ficou com ela sim Mudou Deixa eu beber uma água Que o veneno cair dentro do meu organismo Cair na minha corrente sanguínea Eu tenho uma paralisação Ele mudou Ele é uma nova pessoa Ele é um novo ser humano Aí, né Como ela acredita que ela mudou Mas desde aquele tempo Que ela ainda não acreditava Que ela estava postando aqueles vídeos Eu já acreditava Que a noite de Natal A família estaria reunida Eu acho que é o espírito natalino Que está mudando É, o espírito O espírito? O espírito Vamos para o top 2 E deixar aí Noite de Natal Eu digo a vocês No outro dia Vou botar aqui não Contar de folga Mas depois eu volto contando Passaram o Natal junto Top 2 ali Olha O top 2 é uma cachorrada Triste por sinal O que? Pois é, gato O que é que acontece? O top 2 envolve A Larissa Manoela Aquela menina que cresceu Na televisão Hoje em dia Uma mulher Tem várias casas Nos Estados Unidos Eu não tenho uma casa Para morar em Natal Moro de aluguel Mas ela tem massa Aos 18 anos de idade Ela já tinha 5 A Larissa Adotou essa cachorra Vitória Com a Luísa Mel Lá no projeto Na ONG de adoção Da Luísa Mel E o que é que acontece? Dois anos depois Mais ou menos dois anos Ela adotou essa cachorra Em 2018 Ela entregou essa cachorra Para adoção Ela deu para uma amiga dela E Luísa não gostou Nada disso Eu também não Porque cachorro Não é um objeto Ela adotou e depois devolveu Devolveu Cachorro não é objeto E sabe o que foi o mais triste? Ela tem vários outros joguinhos E ela só deu A vira lata Que ela adotou E ficou com os de raça Ficou com todos os de raça Ela realmente Ela adotou em 2018 Aí foi repassada Para uma amiga dela Que é uma pessoa bem legal Está cuidando bem da cachorra Mas repassou gente Cachorro não dá Luísa Mel fez um desabafo Falando que não gostou Nada disso Que a ONG estava à disposição Dela para ajudar Para isso Para aquilo outro E disse que não foi Um papel bonito Que a Larissa fez Não foi um exemplo bonito Mas que espera Que a maturidade Dizem que na juventude Aprendemos Mas apenas na maturidade Compreendemos Arroba Larissa Manuela De coração Ademiro sua história Sua garra e conquistas merecidas Mas espero Que em breve Você compreenda O que essa atitude Representa E o exemplo Que você pode estar dando Aos seus fãs E ela continua aí Dizendo uma coisa Que eu vou dizer uma coisa Eu não sou muito chegada Né? Algumas coisas da Luísa Não concordo com ela Em alguns pensamentos Mas na causa animal Bicho É imoral Adotou É uma vida Faz com animal Faz com criança Faz com idosos Qualquer um Devolve Olha Não quer mais Porque não tem a raça Que ela queria Mas ninguém Ai Diz que ela está dando problema Que ela não está mais morando perto E a cachorrinha De acordo com a assessoria da Larissa A cachorrinha estava estranhando Estava achando ruim Só seguindo a minha casa Quem frequenta a minha casa E achar ruim Ou reclamar de Sofia Que é uma das minhas cadelas E a minha outra cadela Chama-se Elisabeth Quem achar ruim a presença dela Gata A porta da rua É a serventia da casa Epa Né? Ela merece, né gente? A cachorra já tem 5 anos Pois é Eu tenho muito mais Mude Vamos ao top 1 Antes que eu perca o juízo Não bate com força Top 1 Eu só começo esse top assim Gustavo Lima e Andresa Suirta Assinaram o divórcio Contra a minha torcida Contra a torcida da maioria Dos brasileiros assinaram Menos de 2 meses após a separação Os dois estão com os papéis assinados Ela levou a bagatela de uma pessoa 54 salários mínimos Ai, lá vou eu caindo 54 salários mínimos E está tudo bem A partilha de bens está sendo resolvida Amigavelmente Mas de acordo com quem está próximo do casal Não existe nenhuma possibilidade de volta A Andressa foi vista Minha filha tem um VTzinho dela Essa semana Num after Depois de um trabalho que ela foi fazer em Floripa Em Florianópolis Ela foi curtir Merecidamente com as amigas E eu fiquei muito irada Mostra o VT ali, Anny Eu fiquei muito irada Olha aí ela com as amigas Merecidamente com as amigas Merecidamente curtindo com as amigas Não tem problema nenhum Aí você vai ler os comentários Tem um bocado de mulher babaca Escrevendo desse jeito Mulher vai cuidar dos teus filhos Vai cuidar de toda a tua vida Demônia Não é não? A mulher deve estar Deixou os filhos com a mãe dela Com as babá Os meninos super bem Cadê que vão lá em Gustavo Lima Quando ele está farreando Um dia desses tem uns stories dele Gravando Gravando stories Dirigindo o carro E depois foi encontrar com os amigos E bebendo Se ele voltou para a casa de Uber Ou ele tinha 500 motoristas É problema dele Não me interessa Mas cadê que você que foi lá Manda ela cuidar dos filhos dela Vai lá mandar ele cuidar também É tão hipócrita Mulherada não é amiga Pois é E ontem ele estava em uma live Com o Bruno e o Marrone Uma live sensacional Tirando as bestilhas que o Bruno fala Maravilhosamente lindo Mas ontem o Bruno deu até uma Teve uma linhadinha Dizendo que como era padrinho do casamento E padrinho de um dos filhos Do Gustavo Achava que casamento Era para ser para sempre E tal Sabe Gustavo Lima ficou de um jeito Que não tinha nem onde enfiar a cara Mas teve um outro recadinho Que eu trouxe aí para vocês Mostra aí o trechinho da live Está mais bonito Parece Vou te contar aqui O que aconteceu caralho Você está Você está indo muito Para a fazenda Fábio de Mel Você perdeu peso O que você fez É sofrimento mesmo Piadinhas né Essas piadinhas que eles jogam Que eles soltam Que faz não sei o que Diz ele que está sofrendo Ele realmente está bonito Mas ele não está bonito Porque você parou não Ele está bonito Porque ele nasceu Melhorou muito Depois do dinheiro É claro E quem não E quem não Quem não Só sei de uma coisa Eu continuo na torcida Vai que né Eles voltam O mundo é assim O mundo dá voltas Escaso Pois é Eu queria Ficar tão bonitinho Eles dois e tal Mas se não tiver jeito Eu moro em Natal Olha a criatura Olha esse ser humano É porque eu já estava Eu estou brincando É colir rosa Choque Estou brincando gente É brincadeira Menina bem mais Lá dentro É Fica rindo bonitinho É o chefão Eu ainda olhei para o número 1 Só para saber se eu estava Olhando mesmo para a sua cara Vagulhinha Deixa de botar a risadinha Você está ao vivo Eu sei Então cuidado Terminou os tops Terminou Vamos para as fofocas novas Gente seguinte Eliane Vou começar aí com o Tiago O que é que acontece Eu não entendi nada E ninguém entendeu também Tiago Ramos O namorado O que é namorado Se eles estão em Cancun O namorado O romance O afé O que for Da mãe de Neymar Apareceu há pouco No Instagram dele Nos stories dele Mais ou menos 2 horas atrás Relatando uma facada Que sofreu no México Ele mostra a facada Nos vídeos Ele fala disso Ele fala em vingança Fala que já entrou Na igreja descalço Depois de sair E pediram para ele Colocar a máscara Completamente Transtornado Não é o primeiro vídeo Que a gente vê Desse rapaz dessa forma Mas ele está em Cancun Desde a última quarta-feira A última não A penúltima quarta-feira Com o Nadine Foi visto Os dois não voam Indo junto Ele já mostrou Já postou fotos Em lugares lá perto E ela também mostrou Lá no mar E agora essa é a história Da facada A gente tem o VT Não tem trecho do VT Essa é a mãe dele Ele está junto Ele é aqui da Paraíba Ele está embaçado Que é a mãe Que é a Que é a Embaçado Olha aí Está embaçado Não tem muito sangue Um cara Eu quase morri E ele lá Chega em um quarto Essa foto Ninguém levou a facada Para a gente mostrar Mesmo Vamos deixar ele aí Esse ano 6 de março E aí o que acontece Desse bar Deveu um karaokê E entre o banheiro Outros atores Ele foi com ele A galera lá Conte comigo Ele está crescendo Está crescendo Está em isso Lógico Está todo mundo falando Super bem dele Mas com essa condição aí Não Ele como assim Essa situação É Mas é O Marcos O Marcos nosso O outro é que é o Mácius E o Mácius está lá Já foi demitido Se afastou da Globo Já desde agosto Por causa dessa história todinha Está de molho, né? Vamos ver o que é que vai dar Uma carreira inteira E dizem que ele era um péssimo marido Também Ah, é? Parado Marido ruim A gente ainda tem uma fofoca Eu tenho uma foto de um aniversário De casamento Para mostrar É o meu? Não Não é o seu não, querida Eu sei, querida Eu tenho uma foto Para mostrar Olha Deixa eu ver Quem é esse casal Olha aí Hélio Nascimento Varela e Francisca de Jesus Gomes Estão comemorando 25 anos de casados Francisca de Jesus também faz aniversário hoje 65 anos de idade Todo mundo junto E sua sobrinha Bruna Rafaela Comemorando hoje 15 anos de idade Parabéns a todos vocês Muitas felicidades, meu povo Olha que coisa linda Oh, meu Deus do céu 25 anos de casado Não é para todo mundo Parabéns, viu? Parabéns Vamos bater Vai ter comemoração? Claro que vai Entre eles Cadê o Verte? Mostra para chegar a hora dessa A mulher Se a Kete Não tem que cantar no Vitória Antes do tempo não Porque a gente aqui está sem a promoção do Verte hoje Mas no próximo sábado A gente pode ter, meu povo Exatamente A gente vai terminar, viu? O programa Pois é Ai, meu Deus Eu vou caindo Ela hoje não está muito bem Mas o pior é que eu estou Hoje eu estou centrada Eu dormi uma ótima noite de sono Estou aqui tranquila, sossegada Nada me aborrece Mas deixa eu contar uma coisa para vocês Hoje é sábado Não dá conta da minha vida, tá? Porque eu não sou novela Então eu não quero ninguém me acompanhando Ah, pois Então podem me acompanhar, tá? No Instagram Arroba Elizabeth Pignoli Não, no Instagram pode Vou lá no Instagram da TV Tropical E tem promoção Contigo Laboratório Ótico Um décimo terceiro extra para vocês Segunda-feira, às 11h50 Estaremos aqui de volta Até a Hora da Venenosa Tem tudo junto, misturado Jornalismo de qualidade É aqui no nosso Balanço Geral, meu povo Beijo grande Até segunda Sua louca Ei menino Oi, 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 oi Oi, 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 oi É batalha, não? É, querido Não brinque não É luta O povo vem e não acha que é bonito e fácil Acha que é bem fácil Ninguém sabe que desde oito está todo mundo Vai começar, hein, turma Eu estou dançando já uma música que nem está tocando Boa tarde, Natal Boa tarde, Rio Grande do Norte Sabadão de verão No ar Ao vivo Direto aqui do Hotel Esmeralda Em Ponta Negra Eu perdi as contas de quantos drinks deliciosos eu já tomei Vai ficando com inveja aí na sua casa Vai curtindo esse programa Prepara o seu drink aí também Porque daqui a pouquinho Tem receitinha de drink aqui do Hotel Esmeralda pra você Então fica de olho pra aprender a fazer Deixa eu mandar um beijo aqui pra Beth Pra Suzy Queridas Eu não queria matar vocês de inveja Mas eu sei Que vocês estão morrendo de inveja neste momento, né Beijo, Venenosa Beijo, Beth Brighioni E, ó Você que acompanha a gente Que sabe que todo sábado Nós estamos aqui com o Sabadão Tropical Durante dezembro Os quatro sábados de dezembro Os sabadões serão de verão Direto aqui de Ponta Negra Nesse hotel maravilhoso Com a vista da praia de Ponta Negra Sempre com uma banda muito top aqui Fazendo a música Pra quem tá na piscina Pra quem tá no hotel curtindo Pra você que tá em casa Querendo um som bacana Sempre com matérias também, assim Dos destinos mais lindos Do nosso estado Tiago Medeiros O repórter magia Está de volta Ele aprontou muito E daqui a pouco tem matéria com ele Ao vivo aqui Então não perca, tá Tem dicas deliciosas De coisas Pra gente se alimentar Pra gente se fortalecer Pra esse verão Pra ficar hidratadinho Bonitinho Tudo ok E claro Quero contar com a sua participação Se você tá assistindo o programa Postar a gente Marca lá Arroba Priscila Freire Arroba TV Tropical RN Arroba Junior Bahia Porque ele tá pronto aqui Pra fazer a festa Afasta o seu sofá Porque o sabadão de verão Tá no ar Junior Bahia Solta o som Vamos embora galera Tô querendo te dizer O que eu tenho pra falar Não consigo mais guardar Aqui comigo É o fogo da paixão Envolver meu coração Retirando o sentimento Olha a turma da piscina Desveralda Ai que inveja Descilando com jeitinho Encoraja como um vento Um furacão Vou deixar tudo de lá Vou correr ao seu encontro Vou dizer que eu estou apaixonado Já chega bem de mansinho Vou falar devagarinho Do seu lado quero ser o seu amor Se você vem aceitar Eu prometo te amar E no meio da avenida namorar E agora vamos juntos delirar Desde o chute desse momento Vamos só deixar rolar E no fim da avenida vou dizer E a joia preciosa dos meus sonhos É você E agora vamos juntos delirar Desde o chute desse momento Vamos só deixar rolar E no fim da avenida vou dizer E a joia preciosa dos meus sonhos E a joia preciosa dos meus sonhos Eu prometo te amar E no meio da avenida namorar E agora vamos juntos delirar Recursando esse momento Vamos só deixar rolar E no fim da avenida vou dizer Que a joia preciosa dos meus sonhos é você E agora vamos juntos delirar Recursando esse momento Vamos só deixar rolar E no fim da avenida vou dizer Que a joia preciosa dos meus sonhos é você Romance na avenida, música do Júnior Bahia pra você Júnior Bahia, meu Deus, esse Júnior Bahia tocando aqui parece um Carnatal Faz mais uma aí, faz de conta que é Sabarão de Carnatal de 2021 Vai Júnior Se quer me levar amor, me leva pro horizonte Do caminho bem distante, onde exista só nós dois Vai! Se me chamar eu vou Ração que furta a cor Que furta a cor Se me chamar eu vou Ração que furta a cor Que furta a coração Me leva a emoção Eu vou Se me chamar eu vou Ração que furta a cor Que furta a coração Me leva a emoção Eu vou Ração que furta a cor Ração que furta a cor Sabarão de verão A turma da piscina tá gostando Tão felizes Que delícia, gente Obrigada, Júnior Bahia Por tá aqui com a gente Nesse primeiro Sabarão de Verão Querida, viu? Muito obrigada Sempre uma honra estar com você Eu que agradeço Eu faço questão Todo ano eu venho Nesse período assim Que tem Carnatal, Verão Eu sempre tô com você, né? É a sua cara, né? O Verão O Carnaval O Carnatal Apesar da gente tá vivendo Esse tempo bem atípico Bem diferente Bem difícil Mas já já a gente vai estar de volta Aglomerado E todo mundo junto Num Carnaval Num Carnatal Por enquanto a gente vai curtindo assim, né, Júnior? Tu aí Eu aqui A turma lá em casa A turma lá na piscina Matando a gente No final, bora a banda Bora, Júnior Bahia A banda topa Esse peccionista aí doido, meu filho Cachorrão Trouxe o biquíni dele Pra fazer o maiô O maiô dele tá aí já Vem de maiôzinho Gente Gente, olha De maiôzão, né? Cachorrão Eu não sei Mas Eu tô sentindo falta de uma pessoa aqui Nessa parte aqui Nesse cenário Ele que tá sempre com a gente É mesmo? Quem? Você sabe de quem que eu tô falando? Eu acho que eu sei Olha, Júcia está com a gente desde as lives Começou a participar do Sabarão Tropical E aí eu estou percebendo que hoje aqui Está só Biagione E Galeguinho Tem alguma coisa errada, diretor? Tem alguma coisa complicando isso aqui Porque sem Júcia eu não faço programa Olha só Biagione está presente Levanta a mãozinha, Biagione Presente, sorridente Galeguinho está presente Cadê o artista da Premium Express? Ele não veio não, gente Mentira Vai cair, Peste Ele vai cair, velho Ele vai... Tu vai pra onde, Peste? Ele quer vir pra cá O que é? Você quer sentar aqui no meu lugar? É isso? Olha, não vai estragar o cenário, não O que é isso, Júcia? Ele vai derrubar tudo aí Eu vim pra piscina Tu vai mergulhar agora? É isso? Tô todo preparado Mas tem muita coisa Muita roupa, boia O que é isso tudo, filho? Pra não me afogar Pra não se afogar? É, minha boia Deixa eu agradecer aqui A turma do Hotel Esmeralda Que gentilmente fez essa boia Pra essa criança Não se afogar na piscina Mas peraí, tá com blusa Aqui é de proteção solar Proteção Aqui é pra mergulhar na piscina? Mergulhar e respirar E o pé de pato? Não é nada, é E o pessoal vai deixar Vocês deixam ele entrar nessa piscina, pessoal? Aí, os hóspedes Ele pode entrar? Não, viu, filho? Eu ia dar chope pra todo mundo de graça Eu acho que vocês podem pensar novamente Você vai dar o que a ele, Juscel? Eu ia dar chope Tá todo mundo de graça, chope Peraí que eu vou botar ele pra repetir No microfone do som, vai Eu ia dar chope Cachaça cabareagem Pra todo bebê Mas ninguém deixou ele entrar na piscina E aí? Ele pode entrar na piscina? Então entra Põe no chope Põe no microfone, produção Mentira É tipo agora? Ele quer fazer Deixa, deixa Ele quer entrar agora Ele tá louco Ele tá tirando o microfone Atenção O Desmeralda me ajuda Meu Deus, Otaviano Meu Deus, Olinto Socorro Gente, eu tenho imagens Eu tenho imagens Eu tenho imagens já O sol, o sol Não mate as pessoas Gente, por favor Afasta Porque ele é gordo e grande Vai ter um acidente A água vai Meu Deus Meu Deus Afasta É o monstro do Lago Leste É o monstro Eu tenho a certeza Na minha vida Que eu não trabalho Com pessoas normais Eu tenho a certeza Gente, ele caiu na piscina Graças a Deus Ele tirou o microfone Porque senão Meu bem O prejuízo aqui Nesse primeiro Sabarão de verão Ele tá Ele está dizendo Que eu estou com inveja Realmente Realmente A inveja é grande Ai, como eu queria Mas, ó Depois eu vim pra cá Pra falar um pouquinho Da prêmio pra gente Combinado? Galera Expulsa ele aí Que ele tem que trabalhar Que ele tá aqui pra curtir Não Primeiro a gente trabalha Depois a gente curte Otaviano Mostra essa gata Que tá aqui com a gente hoje Que veio participar Desse programa Que daqui a pouquinho Vai falar Desses óculos Maravilhosos Da nossa ótica querida Laboratório Potiguar Bem-vinda, viu, gata? Daqui a pouquinho Estamos juntas, viu? Quero um óculos desse aí Pra arrasar Gata Um mais lindo que o outro Sandrinha, bem-vinda Ó, Biagione, Galeguinho Júnior Bahia Eu, Sandrinha Daqui a pouco Tiago Medeiros Direto de Maracajá Então não sai daí Porque agora é hora demais Júnior Bahia Júnior Bahia Júnior Bahia Oh, 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 oh Eita Oh, 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 oh Jussier tá na piscina aí Oh, 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 oh Jussier, rapaz Foi inveja, viu? Oh, 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 oh Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for Ama você Andor Um pedaço de você Alucina meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Joga o bracinho, vem, vem Oh, meu bem, meu bem, me dá Oh, meu bem, meu bem, me dá Aventura do teu beijo Oh, meu bem, meu bem, me dá Oh, meu bem, meu bem, me dá Cala do hotel esperado, vem Silêncio, teu prazer Quero você e o sol Do grande amor sempre Dentro de um céu azul Quero você e o sol Do grande amor sempre Dentro de um céu azul Um pedaço de você Alucina meu juízo Você é meu paraíso Teu silêncio, teu prazer Quero você e o sol Do grande amor sempre Do grande amor sempre Dentro de um céu azul Ei, 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 ei A vida tem Onde nasce e se roube O choro de alguém Sem eco no fundo Desse amor Olha o que eu sou pra você Oh meu bem, oh meu bem Só me dê alegria Pra eu viver Meu amor Meu amor Não me deixe sozinho Nossa vida é uma só Oh, oh, oh Nossa vida é uma só Ei, ei, ei Oh, oh Júnior vai animando aqui o sabadão de verão do Hotel Esmeralda Jussiê, Biagini, Galeguinho, doidinhos ali Misericórdia, Deus me defenda Jussiê já foi expulso da piscina Graças a Deus Os hóspedes são pessoas sensatas Tiraram ele de lá pra vir trabalhar Que ele tá aqui não é pra curtir não Curtir é só a partir de três horas da tarde Porque a gente vai juntos aqui até as três da tarde Durante todo esse mês de dezembro Estaremos juntos aqui em quatro episódios Direto do Hotel Esmeralda Eu quero aproveitar pra agradecer muito o carinho De toda a equipe aqui do staff De toda a turma que trabalha aqui no Hotel Esmeralda Eles estão ali atrás das câmeras Kate, Breno, toda essa equipe Eu não sei o nome de todos Mas ó, brigadão em nome da TV Tropical Vocês são demais a acolhida aqui A recepção dessa turma com a gente Desde o dia que a gente veio conhecer esse espaço todo aqui Pra fazer os programas de verão Eles, nossa senhora Tapete vermelho, carinho total Obrigada de verdade Eles que montaram tudo isso aqui Com a Anapé, com a Amanda, com o Suene Que são da nossa equipe de produção também E se não fossem eles Nada disso estaria acontecendo Aproveitar e agradecer Aos parceiros que fazem esse programa acontecer Quinho, Galeguinho, seu Walter, W. Elison Muito obrigada A Jussie, que acredita nesses projetos loucos meus E da TV Tropical Premium Express Obrigada A turma do Laboratório Potiguar Fernandinho É o Sandrinha Já se chama de Fernanda Sandrinha aqui hoje com a gente Potiguar Laboratório Óptico Obrigada A turma da Rede Mais A turma da Produtos Lucena E eu queria combinar aqui com a minha equipe Meu diretor, Su Vamos embora passear Lá na Produtos Lucena Porque essa querida A Nutri Karina Maravilhosa Tá lá na Produtos Lucena Com um monte de dicas deliciosas Pra você ficar aí, ó Maravilhosa e maravilhosa No seu verão No seu mês de dezembro No seu ano de 2021 inteiro Quer ver? Roda aí, turma Das frutas desidratadas Pois é Elas são muito bem-vindas Pra dar aquele colorido Enriquecer nutricionalmente com fibras E muito mais, tá? Então, passa aqui na Produtos Lucena E não esquece Ai, gente, que delícia Meninas, equipe Produtos Lucena Muito obrigada, viu? Eu consumo muito as castanhas As coisas incríveis que eles vendem por lá No meu dia a dia E você aí precisa permitir também Que esses produtos incríveis Façam parte do seu dia a dia Do seu Natal Do seu Réveillon Inclusive, vou fazer comprinhas E o Produtos Lucena Um beijo Nutri Um beijo Sua maravilhosa Ela volta aqui Nesses sabadões de verão Com muito mais dicas Fiquem de olho, viu? Beijo pra todos Da Produtos Lucena Deixa eu mandar um beijo Agradecer a Tiara e a Milena Que hoje fizeram esse cabelinho Pra aguentar o tranco aqui Desse solzinho Com essa maquiagem maravilhosa Beijos, meninas Um beijo também pra Neidinha Pra Auri Pra Deusa Pra Lê Pra toda a equipe ND Luxo Que escolheram esse vestido aqui Eles disseram Ai, mais sol Mais praia Impossível Vai lá Arrasante No final é que a gente vai tirar esse vestido Vai se jogar de biquíni na piscina Mas Por enquanto a gente fica aqui Bem lindinhas Mantendo a linha Com a Neidinha Beijo, Neidinha Você em casa Postou a gente Marca lá Marca o Hotel Esmeralda Marca Priscila Freire Marca a TV Tropical Marca a Júnior Bahia Marca a Prêmio Express Marca quem tá aqui Porque a gente quer repostar E a gente quer mandar beijo Pra você que tá assistindo Combinado? Júnior Bahia Vambora de mais música É verão na TV Tropical Vambora, sucesso Venha Ele já vem assim roxinho no seu pescoço E toda noite você sobe e fez sol Ele já viu que você faz a mão sem gosto E o teu peixe tá mordendo seus olhos Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu dor Meu amor, o sapato, o seu mar O que eu sou só não tem Ele não tem Olha, já disse que não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu dor Eu amo, o sapato, o seu mar O que eu sou só não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Alô, Bibi Toda noite você vem, meu amor Beijo Tchau Alô, Maria Alô, Fanda Alô, seu medo Curta com Bahia Sem moderação Alô, Gabi Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seus olhos Ele mexe os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo O meu cheiro, o meu dor Eu amo, o sapato, o seu mar O seu joão não tem Ele não tem Vai deixar de seguir no meu beijo O meu cheiro, o meu dor Eu amo, o sapato, o seu mar O seu joão não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem É ozinho mais gostoso do Brasil E o Sérgio Bahia Olha a turma aí na janela Um tchauzinho É o camarote É o camarote Bem-vindos Olá, Júnior É o camarote É o camarote É o camarote É o amor de mais sucesso É o camarote 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 Venha A gente conversa sem ousar falar Só pelo olhar E quando você prende seu cabelo Pelo amor de Deus É roupa no chão Que isso, Júnior A gente gosta Júnior Isso é a vida que ele pediu a Deus É o dono do hotel É o dono Mas a sua compromisso é de viga Vai É muito caça Vem chique do que se ama E muito solteiro apaixonado A vida é perfeita O nosso jeito de amar O homem sempre se apega É muito caça Vem chique do que se ama E muito solteiro apaixonado A vida é perfeita O nosso jeito de amar O homem sempre se apega A gente começa sem ousar falar Só o perdoeia Enquanto você prende o cabelo e a mão Derruba no chão A gente se gosta A gente se gosta como namorado O romance desapego O romance desapegado O... O... Ai, Delícia O... O... Olha o swing do baile Eu não vou negar Se você pedir Pra eu ficar aqui Junto ao seu lado O nosso amor Não vai resistir Se a gente não corrigir As falhas do passado O beijo na boca O sente na pele Na noite a loucura Do amor que se aquece O suave descer Brilhou mais uma vez O prazer do teu corpo É sem te se ver Cadê você Sair de repente E deixou sozinho Onde você está Cadê você Me deixou carente Pensei que você ia comigo Ficar e pra sempre te amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pra sempre te amar Te amar Júnior Bahia Animando o nosso Sabarão de verão Direto aqui Do Hotel Esmeralda Em Ponta Negra E ó, já vim aqui pra perto Dessa maravilhosa Que vai falar do nosso Laboratório Potiguar Potiguar Laboratório Ótico Bem-vinda Sua gata Meu amor Pri, seu programa Tá maravilhoso Gente, que tal Aproveitar Aproveitar, né Pri Esse verão top E dar aquele presente A quem você ama No Potiguar Laboratório Ótico Gente, você compra A sua armação E ganha sua lente Slab Lux Inteiramente grátis Bota aí, Pri, vá Meu Deus do céu Prito, sabe quanto Tá custando esse óculos Aqui, maravilhoso Gente Cento e noventa e nove reais Vocês têm noção Olha aqui, vou colocar, tá Modelo Redundado Não é lindo, amiga Não é? Não pensou Cento e noventa e nove reais E outra coisa É, com certeza Os melhores preços Você encontra na Potiguar Laboratório Ótico Gente, sem falar Que você compra a sua armação Qualquer armação Você bota o seu grau Gente, você bota qualquer grau Gente, sem pagar nada Por isso No Potiguar Laboratório Ótico Você compra a sua armação E ganha sua lente Inteiramente grátis Tem coisa melhor? Eu tô passada Potiguar é top, né? E olha essas armações aqui Que lindas Tem todas as opções Para todos os gostos E todos os bolsos Potiguar Laboratório Ótico É top de verdade É daqui É da gente É Potiguar, meu povo Aproveita essa promoção Maravilhosa Compre a sua armação E ganha sua lente Inteiramente grátis Aproveita o Natal chegando Réveillon aí Batendo na porta Chegou O mês de dar presente Pelo amor de Deus Quem não quer ganhar, né Pri? Um presente maravilhoso desse Olha, eu estou aqui Pra gente pegar uma cola Na compra Da armação Grátis A sua lente Lábilux Mundo focal Mundo focal Qualquer grau Sem pagar nada Por isso E apresentar Onde é que tem, hein? A Laboratório Potiguar Pra gente ir Marna Mirim Perto do Mido É Bernardo Vieira Tem compartilho também Agora tem compartilho Nos shoppings A sexta unidade Novinha, novinha Macaíba Dentro do favorito Em Macaíba Natal inteira, né? Graças a Deus Potiguar Laboratório Ótico Sempre pensando no melhor Para o seu cliente E o telefone de contato 991-86-61-61 Pode chegar no Laboratório Ótico Aqui a gente É da gente É, meu amor Tem que ter, né, meu amor? Deixa eu ver aqui, amiga Olha que lindo Você pode colocar, viu? Você pode colocar grau No seu óculos de sol, amiga É, sim Em tudo que a pessoa quer na vida, né? Olha isso aqui Eu vou ficar gata Que lindo Botar ela aí, vai Tira um pouquinho Isso aí, perfeito, amiga Ficou lindo Olha só, França Que maravilhoso, né? Só as gatinhas Cachorrão já quer Olha aqui Que gatinha Cachorrão quer um desse aí Olha, Júnior Olha, Júnior Júnior já está querendo, né? Ei, Júnior Tu sabia que Essa danada dessa Sandrinha É cantora, né? Acho que mais tarde Eu não sei E a gente vai ter que fazer De primeira para nada Daqui a pouco, não vai? Daqui a pouco Já está tudo no esquema Aqui já São prinhas de coisa Claro que com óculos lindros Lá do Potiguar Laboratório Ótico Vai cantar aqui E lembrando também, amiga Que tem masculino também, viu? E tem armações Clipom Tem armação o que? Olha, clipom Como é isso? Você coloca seu grau Ah, não conheço Afim de usar um óculosinho de grau Bateu o sol, meu amor É só colocar, ó Não é que o nome dessa armação É muita Clipom, clipom Tem na Potiguar Laboratório Não, faça Bota aí de novo Além de colocar o seu grau No óculos de sol Tem armação Tem a opção também A clipom, olha aqui Deixa eu tirar aqui Chega Chega que é ao vivo, né, amor? Eita, arrasou É de sol e é de grau É de sol e é de grau É maravilhoso Ó, piscina Já vou organizar um babado aqui Eu acho que a gente Vê sortear um óculos aqui Pros hóspedes Vocês não acham, hóspedes? Ó, por favor Laboratório Potiguar Potiguar Laboratório Ótico Entre em contato aí E fala se está liberado Um sorteio Um sorteio Pra quem está na piscina Quer piscina? As meninas querem um óculos? As meninas querem arrasar? Então tem que correr Pro Potiguar Laboratório Ótico Estou esperando a liberação, tá? Estou só esperando aqui Se eles me confirmarem A gente faz essa onda com vocês Aí vão ter que dançar aí na piscina Pra ganhar um óculos Alguma coisa assim Pode ser? Tipo, a gente pede pra Júlio Bahia Fazer um negócio, um tchan Uma coisa assim, né? Não, Sobrinha? Aí quem não sai arrasando aí Leva um óculos Vamos esperar a liberação aqui Da turma Franci, dá uma ligadinha aí Quando quer um óculos, viu? Por favor, amiga, me ajude Só quem tem laboratório próprio E 100% pode fazer uma promoção dessa Franci, dá uma ligadinha aqui, tá, amiga? Pra gente liberar Ó, a gente vai aguardar aqui Essa onda desse sorteio Enquanto isso Vamos passear Vamos pra Maracajá Tiago Medeiros O nosso repórter magia Olha o sol maravilhoso O repórter magia está de volta Ele, que reina aqui no Carnatal Com Cláudia Leite, Léo Santana e Ivete Sangalo Hoje nós estaríamos no Carnatal, pai Ai, vou até me sentar Olento, vou me sentar pra chorar Ai, hoje é no sábado de Carnatal Ai Eu estaria agora Quase no corredor da folia Mas nós estamos aqui Fazendo verão E em 2021 Tem Carnatal Tem Carnatal É tudo Na TV Tropical Ó Repórter magia de volta Agora é hora dele arrasar Em Maracajá Com as imagens Eu acho que de Olinto Foi do Olinto Quem foi, hein? Foi Eita rico Só viaja Olinto, viu? Tiago, repórter magia Bem-vindo de volta Vamos ver o que ele A praia do verão tropical É a praia de Maracajá Conhecida mundo afora Como o pedaço do Caribe No Rio Grande do Norte Maracajá é famosa Pelos seus parrachos Que durante a maré baixa Se transformam Numa imensa piscina natural De água morna e cristalina Eu combinei de encontrar o guia Em um dos pontos de apoio Para o mergulho Aqui de Maracajá Um restaurante à beira-mar É lá também Que a gente vai embarcar No catamarã Que vai nos levar Até os parrachos Agnaldo Entende tudo De mergulho nos parrachos É um mergulho Sempre acompanhado São pessoas Que não sabem nadar Tem o primeiro contato Com o equipamento E para monitorar o equipamento O chuteu faz tranquilamente Vai do lado ali Dando as instruções O mar está um pouco mexido Mas a água hoje está boa Está em torno de 95% Lá na nossa área de mergulho Dá para aproveitar bastante Mas a aventura começa Antes mesmo de chegar até lá É verdade que o barco Chega bem próximo Da faixa de areia Porém para não perder a carona Tem que entrar no mar E ir até ele O horário de saída Varia de acordo Com a talba de maré Por isso é muito importante Verificar o nível do mar Com antecedência Quanto mais estiver próximo de zero Melhor para o mergulho Esse catamarã Tem capacidade para 110 passageiros O percurso até os parrachos É bem rápido 4 milhas de distância Aproximadamente 7 quilômetros Mas por se tratar De uma área de proteção ambiental O número de pessoas Que podem mergulhar no local Por dia É limitado Gente, não é difícil É só prender os dentes Nessas duas extremidades do bocal Celular me volta Fazendo aquele biquinho show Durante o mergulho É normal você sentir A garganta um pouco seca Porque o ar que tem na nossa garrafa É uma comprimida É uma frutada E ele é muito seco É só tragar um pouco de saliva E continuar seu belo mergulho Ok, pessoal? Enquanto a tripulação prepara Para atracar na plataforma Lá embaixo A movimentação já é grande São 13 quilômetros quadrados de corais Uma imensidão de vida marinha Apesar da profundidade aqui nos parrachos Variar de 1 a no máximo 3 metros A gente vai fazer o mergulho com cilindro Que é para aproveitar ainda mais Essa experiência embaixo d'água O cilindro tem oxigênio Mais que suficiente Para a aventura que a gente planejou Assim como num carro O manômetro indica Quanto de oxigênio O mergulhador ainda tem no tanque Por questões de segurança Eu só vou ficar embaixo d'água Até o ponteiro se aproximar Segura aí Que ainda tem mais Tiago Que delícia Que passeio Meu Deus O que é o nosso estado? O que é Natal? O que é Rio Grande do Norte? Coisa tão linda Lugares tão incríveis Para a gente passear Que a gente não precisa sair daqui não Vamos curtir o verão aqui, galera Vamos passear Vamos vir curtir no Esmeralda Porque tem gente muito bacana aqui Marcos É da equipe do hotel Muito obrigada por topar Fazer aqui uma delícia com a gente Vai fazer um drink, né Marcos? Isso mesmo Boa tarde a todos Boa tarde Vou fazer aqui um drink Da carta do Esmeralda Que leva o nome E também ele é muito pedido, né? Nesse clima de verão Nesse clima tropical Estar aqui com vocês Com a equipe Esmeralda Preparando o drink E ensinando a carta O que leva no drink Para todos vocês Se deliciarem aí na piscina, tá bom? Ô turma da piscina Alguém quer um drink aí na piscina? Alguém? Pera aí, Marcos Não, pera aí O que você tá fazendo aí? O que, gente? Ei, ele não pode estar na piscina Porque ele está trabalhando Tu tá aí de novo, seu miserável Eu trabalho pra pedir Ave Maria Você tá fora Alguém quer um drink? Então, ó O drink que Marcos fizer aqui Vai ser de alguém da piscina E o óculos tá liberado Do potiguar laboratório ótico Vem, Alinto, comigo Porque agora é hora de Marcos Ensinar essa receitinha O que vai nesse drink, Marcos? Pra gente saber Ok, Priscila Vamos começar colocando gelo Na nossa coqueteleira bosta Certo? Gelinho na coqueteleira Isso E aí, vamos utilizar leite de coco Olha, bem tropical Bem verão, né? Curtir Suco de laranja Leite condensado Corante artificial Rumbacardi E licor de pêssego Pit stock Ok? Vamos lá preparar o nosso drink Essa quantidade aí que você tá fazendo É pra uma pessoa, né? Pra uma pessoa Um drink pra uma pessoa Isso Aí Leite de coco Leitinho de coco Suquinho de laranja Cinco gotinhas de corante Ai, vai ser verde, é? Isso mesmo Bem tropical Bem verão Bem verão tropical Sabarão De verão Vamos lá Colocar o nosso rumbacardi 50 ml Olha Eita Que o verão assim é bom demais Senhor Ai, verão Nosso estoque São dois tipos de bíblia alcoólica Isso Isso mesmo E pode combinar assim? Pode sim Eu não vou morrer não? Nada Tranquilo Ô coisa linda Que lindo Agora vamos bater o nosso brinco Eita Eita Sacode, sacode, sacode Vai Marcos, vai Marcos, vai Marcos Eita, caraca Caraca, que lindo Peraí, peraí Que a gente já teremos imagens Olha lá a taça agora Bem rica Isso é o que Marcos? Aqui é recheio de kiwi Meu Deus É tipo uma calda de kiwi Que coisa rica Viu, Tássio Meralda? Brá Meu pai E agora? Rodrigo Meu Deus Virar o drink do Hulk Que top Pra decorar vamos colocar uma coisa bem tropical, né? Um sol Pra representar Natal Cidade do Sol Azul Tem, tem Bebe com Canudinho Canudinho É, bota um canudinho Bota um canudinho Na boca Deixa o canudinho Na boca Bota o canudinho Na boca Ai, ai, ai Pro tio Marcos Drink Esmeralda Ó, deixa eu pegar aqui um canudo Vem cá, Olinto Bota aqui pra mim, por favor Vai Marcos Um beijo pra você Obrigada ao Marcos Obrigada ao Marcos E a toda a equipe aqui do Esmeralda E ó, eu vou levar o drink Esmeralda Para uma pessoa Para uma pessoa Não Não, gente Não é pra você, Jussier Não é pra você, Jussier Quem é que é o Renato Que tá fazendo aniversário? Quem é Renato? Renato É aniversário de Renato Um dos hóspedes do Hotel Esmeralda Jussier tá dizendo Que vai levar o drink pra ele Mas eu não acredito nisso, tá? Cadê o Renato? Renato Luz na passarela Que lá vem ele Lá vem Renato Todo bonitão Discilando Feliz aniversário pra Renato Tudo de melhor Muitas coisas boas Ó, a Renato E a todos os aniversariantes de casa Muito prazer, viu? Parabéns Tudo de bom Você é de onde? João Pessoa João Pessoa na Paraíba Beijo Parabéns Sucesso Muitas coisas boas Renato Tá de parabéns E vocês também, viu, gente? Meu Deus É seu aniversário, Cozalinda Como é seu nome, princesa? Como é seu nome? Como é seu nome? Ariela Meu Deus É muito É o nome de princesa, mãe Ó, pra isso, gente Ou eu tenho que dar um presente Ela só não pode ser um drink, né, gente? Mas vamos Ó, Té Esmeralda Me ajuda, Té Esmeralda Um presente pra nosso aniversariante Miri Coisa mais A boia Júcia quer dar uma boia Júcia quer dar uma boia Pra aniversariante Então a gente vai dar uma boia pra ela Ó, uma boia É Ó, Júnior Bahia Faz mais música aí Que eu tenho que ir pro intervalo Desse hotel maravilhoso Desse sabadão Que é puro verão Vambora, Júnior Bahia Pris, eu só vou dar um beijo pro meu filho Que ele tá assistindo em casa Manda, vontade Alô, Antônio Um beijo, papai te ama, viu? Manda um beijo pra ele também, Priscilia Um beijo, Coisa linda Antônio Tem sete anos Tá assistindo em casa Um beijo da Tia Pri, viu? Um beijo Um beijo, Coisa linda Vamos embora, gente Vambora Vamos embora, Alô, Antônio Papai te ama Delira E quem vive em pé na cabeça Começou, não vai parar Fecha, fecha, que beleza O swing tá no ar Sobe, desce, ladeira Sobe, desce, ladeira Eu vou lá Roda de capoeira Din, din, dá Dia de sexta-feira É demais Se eu ou você vai Sobe, desce, ladeira Eu vou lá Roda de capoeira Din, din, dá Dia de sexta-feira Frega alguém De pai, joga pra cima Tira o pé do chão Volta e meia Caça cheia Vou deitar e enrolar Vira e mexe, vai Desce, balança, vai Deixa o corpo rodar Volta e meia É caça cheia Vou deitar e enrolar Alô, Pira Vira e mexe, vai Desce, balança Deixa o corpo rodar É o suíço mais gostoso do Brasil Julio Bahia Olha o suíço aí Se é pra balançar na multidão Eu vou Se é pra palpitar no coração Se você for comigo Eu vou ficar feliz Se a gente não for junto Nessa vez Virei depois que seu sorriso me ganhou Você mexeu comigo E hoje eu tô Feliz Tô com o centro de amor Tô com o centro de querer você Era quando você falou Pra o meu gelo se derreter E aí Desse movimento eu vou alocar do Chaves, bloco o bicho Sai do chão em casa Sai na frente que eu já tô, pra te vir com a mim Essa mensagem de novo é com você sair Sai na frente que eu já tô, pra te vir com a mim Essa mensagem de novo é com você sair Jussi é da banda agora, é? É Jussi é faz tudo, é? É o Delira Se é pra balançar na multidão Se é pra palpitar no coração, eu vou Se você for comigo, eu vou ficar feliz Se a gente não for junto dessa vez Virei depois que seu sorriso me ganhou Você mexeu comigo Quem tá feliz em casa, joga pra cima Vem com o Júnior Bahia Vira! Não pensei de amor Não pensei de querer você Era o dono sem valor O meu dinheiro se derreter E aí Nesse modo invento eu doido Pula sai do chão Abraça os amigos em mim Sai na frente que eu já tô, pra te vir com a mim Essa mensagem de novo é com você sair Sai na frente que eu já tô, pra te vir com a mim Essa mensagem de novo é com você sair Música Música Aê, 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 aê Eu bem quero te amar, eu tô do braço e quero teu beijo Eu bem quero te amar, eu tô do braço e quero teu beijo Te beco, te abraço, teu meu desejo Tu me leva sempre sozinho Eu sou um beijo, beijo, dou carinho Eu sou com a malinha, eu sou seu amor Vem me dar um beijo, eu sou com a malinha, eu sou seu amor Me joga no peito e se você me deseja Eu sou com a malinha, eu sou seu amor Vem me dar um beijo, eu sou com a malinha, eu sou seu amor Me joga no peito e se você me deseja Meu bem, quero te amar Tô todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Tô todo prazer, quero teu beijo A que você pudesse, eu quero ir dançar com você A minha linda, se desse é chute do meu prazer O meu mundo vai lá ser bem mulher Você bem maneiro, eu danço reggae No tempo do mar, eu sempre coloque E a galera do hotel esperada batendo na palminha da mão E na palma da mão, bate na palma da mão E na palma da mão, tudo mundo beleza E na palma da mão, vai piscina E na palma da mão, tchau Eu sou da cidade do sol A minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte Passa na TV tropical O turismo interior Rio Potengi, banha capital As histórias da comunidade Se vê na TV tropical É com a TV, TV tropical Sem por cento pode igual No R e nem ser igual Brito da sorte apresenta Grafite 32 anos É muita emoção na comemoração de 32 anos da banda Grafite A mais amada Estacionamento do Parque Otaviano Pessoa Macaíba Sábado 5 de Dezembro Garanta sua mesa na área VIP Arena ou pista no shopping via direta Grafite 32 anos A história continua Ai meu Deus O que é que tá acontecendo? Eu tava Eu tava numa festa Aí eu peguei o carro Não tinha radar Foi quando eu resolvi Fui ver se alguém tinha curtido minha foto Sei lá Ei Moço, eles vão ficar bem, né? A moto Quem é que tava na moto? Por favor Alguém Por favor, alguém pode falar comigo Não seja a próxima vítima No trânsito Dê preferência à vida Detran RN Governo do Estado Fui perguntar ao Vemiro como é que tá essa situação dessa crise que não passa Ele disse, é, tá ruim Até quem não paga não tá comprando Eita, crise grande Estarei aí na tua cidade junto com você, viu meu filho? O governo do RN trabalha e cuida das pessoas com realizações que protegem a saúde e valorizam a vida O Pacto pela Vida foi a maior ação integrada de combate à pandemia Milhares de profissionais unidos trabalhando para proteger você Mais de 600 novos leitos em todo o estado O que equivale à construção de 6 hospitais de campanha Mais de 3 mil profissionais de saúde convocados e milhões de máscaras distribuídas Rio Grande do Norte O governo que cuida das pessoas e presta contas do que faz Explosivo Mulheres têm imagens íntimas expostas na internet pelos companheiros que não aceitam o fim dos relacionamentos Uma delas chegou a perder o emprego por causa de contas falsas criadas pelo ex Cametá, no Pará, Criciúma, em Santa Catarina Duas cidades sitiadas na mesma semana por assaltantes de bancos Por que essa modalidade de crime se espalha pelo Brasil? Imagens das noites de terror e depoimentos de quem viu tudo de perto Já imaginou viver com um coração que bate fora do seu peito? Você vai conhecer o aparelho que ajuda quem espera por um transplante 42 brasileiros carregam dentro de uma bolsa o dispositivo que bombeia sangue para o corpo E convocamos o Carioca para uma missão cheia de humor Não é uma missão, é um privilégio Descobrir por onde anda Hélio de la Penha, do cacete planeta Será que sai alguma coisa séria desse bate-papo? É neste domingo espetacular, hein? Logo depois da Hora do Fado Até lá! Portal da Tropical ponto com ponto BR Há informação a qualquer hora 24 horas por dia 7 dias por semana Política, economia, cultura, polícia O que acontece de mais importante em Natal e no interior do Estado Você encontra no portal da tropical ponto com ponto BR É daqui, é genuinamente, potiguar Portal da tropical ponto com ponto BR Comunicar é a nossa missão E ser compreendido é o nosso compromisso A força do jornalismo não está só na informação Mas também na maneira de falar, de compartilhar, de interagir É preciso ser claro, exato, objetivo Claro, exato, objetivo Conhecer o público É isso que fazemos O nosso trabalho é dinâmico Para que você receba a notícia em todas as plataformas De um jeito único Porque a informação não para E nós agimos em busca de respostas Com respeito e credibilidade da nossa marca E a exclusividade das nossas reportagens Em todas as telas nós queremos ter a sua voz Para juntos falarmos a mesma Siga nossas redes sociais Arroba TV Tropical RN Novidades da nossa programação Promoções de shows, eventos e produtos Informações do que acontece na nossa cidade E no Mundo para Você Lives todos os dias Dos nossos programas Não esquece Siga, curta e comente Arroba TV Tropical RN É a TV Tropical cada vez mais perto de você Eu sou da cidade do sol A minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte Passa na TV Tropical O turismo interior Rio Potemir vai a capital As histórias da comunidade Se vê na TV Tropical Record TV TV Tropical 100% pode igual No R e nem ser igual Neste domingo Ele está na área 11 da manhã Parece que está com a perna machucada Eu estou tentando ser descolado Esse carinha tentou de tudo Mas de tudo mesmo Ele quis dar uma de super herói E até tentou emplacar como vaqueiro Mas não rolou Então o jeito é continuar sendo Ele mesmo Todo mundo odeia o Gris Não podia perder essa Neste domingo 11 da manhã Siga nossas redes sociais Arroba TV Tropical RN Novidades da nossa programação Promoções de shows Eventos e produtos Informações do que acontece Na nossa cidade E no mundo para você Lives todos os dias Dos nossos programas Não esquece Siga, curta e comente Arroba TV Tropical RN É a TV Tropical Cada vez mais perto de você Comunicar é a nossa missão E ser compreendido É o nosso compromisso A força do jornalismo Não está só na informação Mas também na maneira de falar De compartilhar De interagir É preciso ser claro Exato Objetivo Claro Exato Objetivo Conhecer o público É isso que fazemos O nosso trabalho é dinâmico Para que você receba a notícia Em todas as plataformas De um jeito único Porque a informação não para E nós agimos em busca De respostas Com o respeito E credibilidade Da nossa marca E a exclusividade Das nossas reportagens Em todas as telas Nós queremos Ter a sua voz Para juntos Falarmos A mesma hora Portaldatropical.com.br A informação a qualquer hora 24 horas por dia 7 dias por semana Política Economia Cultura Polícia O que acontece de mais importante Em Natal E no interior do estado Você encontra no Portaldatropical.com.br É daqui É genuinamente Potiguar Portaldatropical.com.br Explosivo Mulheres têm imagens íntimas Expostas na internet Pelos companheiros Que não aceitam O fim dos relacionamentos Uma delas Chegou a perder o emprego Por causa de contas falsas Criadas pelo ex Camertá No Pará Cristiúma Em Santa Catarina Duas cidades Sitiadas na mesma semana Por assaltantes de bancos Por que essa modalidade de crime Se espalha pelo Brasil? Imagens das noites de terror E depoimentos De quem viu tudo de perto Já imaginou Viver com um coração Desbate fora do seu peito Você vai conhecer o aparelho Que ajuda quem espera Por um transplante 42 brasileiros Carregam dentro de uma bolsa O dispositivo Que bombeia sangue Para o corpo E convocamos o Carioca Para uma missão Cheia de humor Não é uma missão É um privilégio Descobrir por onde anda Hélio de la Penha Do cacete planeta Será que sai alguma coisa séria Desse bate-papo? É neste domingo espetacular, hein? Logo depois da Hora do Faro Até lá Fui perguntar ao Jemiro Como é que está essa situação Dessa crise que não passa Ele disse É, tá ruim Até quem não paga Não tá comprando Eita crise grande Estarei aí na tua cidade Junto com você Vem meu filho Eita crise grande Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoas com alterações auditivas apresentam dificuldades em reconhecer e aceitar a deficiência. Na maioria dos casos, a perda auditiva se desenvolve gradualmente. Aumentar o volume da TV e pedir para as pessoas repetirem são sintomas mais comuns. Se você perceber qualquer alteração na sua audição, procure um otorrinolaringologista. Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal. O Rio Grande do Norte passa na TV tropical. O turismo interior, o Rio Potem, Gipan é a capital. As histórias da comunidade se vê na TV tropical. Record TV, TV tropical, 100% pode igual, no R e nem sem igual. Comunicar é a nossa missão e ser compreendido é o nosso compromisso. A força do jornalismo não está só na informação, mas também na maneira de falar, de compartilhar, de interagir. É preciso ser claro, exato, objetivo. Claro, exato, objetivo. Conhecer o público. É isso que fazemos. O nosso trabalho é dinâmico. Para que você receba a notícia em todas as plataformas. De um jeito único. Porque a informação não para. E nós agimos em busca de respostas. Com o respeito e credibilidade da nossa marca. E a exclusividade das nossas reportagens. Em todas as telas, nós queremos ter a sua voz. Para juntos falarmos a mesma coisa. www.portaldatropical.com.br A informação a qualquer hora. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Política, economia, cultura, polícia. O que acontece de mais importante em Natal e no interior do Estado. Você encontra no portaldatropical.com.br É daqui. É genuinamente potiguar. Portiguar, portaldatropical.com.br O que acontece de hoje? Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte passa na TV tropical O turismo interior, Rio Potem-Gipa é a capital As histórias da comunidade se vê na TV tropical Record TV, TV tropical 100% pode igual, no R e não é sem igual Pra muita gente, 8 segundos é tomar um copo d'água, dar um abraço rápido Mas pra mim, esses 8 segundos é a vitória ou a derrota Tem gente que acha estranho quando eu falo que eu não entro na arena sozinho Entra eu e esses caras aqui Esses caras que me ajudam a dar um bom espetáculo Desde a minha infância eu sonho em ser um peão de boiadeiro E quando eu fiz 17 anos, comecei nos rodeios profissionalmente E a coisa ficou séria Eu fui treinar, montei num garrote Esse garrote caiu por cima da minha perna e eu quebrei a perna Me colocaram apelido de Perninha Porque o Perninha é um cara que busca 100% a sua perfeição E é um vencedor Eu sou Edmilson Gonçalves Sou competidor de montaria em touro Vim do interior, mas já conquistei o Brasil na arena Eu sou a Universal Saúde Sabarão de verão Aqui na TV Tropical Júnior Bahia animando a galera Aqui no Hotel Esmeraldo O povo da piscina tá louco Quase que me joga na piscina Quase que eu não volto aqui pro ar Só Jesus na causa Mas ó, tô voltando Daqui a pouquinho Tem Thiago Mestreiros arrasando De quadrifico Inveja Daqui a pouco tem mais um do seu com o Júnior Bahia Mas agora eu queria falar pra você Do nosso bom vizinho De Rede Mais Gente A Rede Mais que tá arrasando Que tem um óleo É tanta oferta Rede Mais Incrível Pra você aproveitar nesse verão Pra você encher a sua geladeira Sua casa De produtos incríveis Do nosso bom vizinho Da nossa Rede Mais A Rede Mais que tá aí à sua disposição E da sua família Assim como do nosso sabadão de verão Também São ofertas arrasadoras Do seu bom vizinho Pra gente Pra todo mundo A sua casa mais alegre Todos os dias Você vai encher o seu carrinho Vai aproveitar a melhor estação do ano O verão do bom vizinho É a Praia da Economia E da Variedade Tem sempre uma Rede Mais Pertinho de você Com muitas ofertas Em todas as sessões Todos os dias No caminho da praia Da piscina Do hotel De onde você for Ó Toda quarta e quinta Tem o melhor feirão de frutas E verduras da cidade Com produtos fresquinhos 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 Baratinhos Pra você aproveitar E de quarta a segunda Passando aí pelo nosso fim de semana Tem as ofertas Da família Tudo, tudo, tudo Que você gosta Que você ama Muito baratinho, gente Tudo isso pra você curtir A nossa estação O nosso verão Fazendo muita economia Esse é o verão Rede Mais O verão do bom vizinho Corre, aproveita Que tá cheio de promoções Esperando por você E por toda a sua família Corre pro nosso bom vizinho Vai lá Verão Rede Mais O verão do bom vizinho Um beijo pra toda a equipe Rede Mais Obrigada Por nos atenderem tão bem Por cuidarem tão bem Da gente Claro que eu passei Do bom vizinho Antes de vir pra cá, né E sabe quem passa lá sempre também? Tiago Medeiros Ele arrasa Pra onde ele vai Com a família toda Com o Gabi Com os meninos Tem Rede Mais Na vida dele Tem o nosso bom vizinho Não é não, Tiago Medeiros? Vamos continuar a ver As aventuras de Tiago Medeiros Nosso repórter aventura Repórter magia Repórter aventura Tiago Medeiros Rodou! Depois de explorar o mar Agora é hora da gente Desbravar dunas e enseadas De terras quase que desertas Um paraíso Chamado um paraíso Chico E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Em alguns trechos do rio, o Mangue dá espaço a um grande paredão, uma espécie de cânion, momento a mais para a contemplação da natureza. Para chegar até esse trecho do rio e não subir o morro do gato para contemplar essa paisagem, chega a ser um pecado. A gente não está ainda no encontro do rio com o mar, mas já dá para ver boa parte, extensão final do rio Macharanguape e lá no fundo o nosso objetivo final. Legenda Adriana Zanotto É um encontro do rio. Um beijo, sábado de verão, no próximo sábado tem mais Tiago Arrasando em algum lugar aqui do nosso Rio Grande do Norte Deixa eu agradecer essa gostosa linda, muito obrigada, viu Sandrinha E ó, conforme foi prometido, o nosso laboratório óptico Potiguar Laboratório Óptico liberou um óculos pra quem tá aqui no nosso Hotel Esmeralda Atenção piscina Eu tenho aqui qualquer um destes três óculos belíssimos pra alguma sortuda da nossa piscina A gente tá se preparando aqui pra entregar esse presente Inclusive tem aqui ó, pra limpar a lentezinha do seu óculos Tudo que a gente tem direito Deixa eu só agradecer aqui a turma que faz esse programa acontecer Meus amigos queridos da Premier Express Jussier, Viagione, obrigada Galeguinho, WLson, seu Walter, Quinho, muito obrigada Júlio Bahia que tá aqui arrasando Você que tá em casa, a turma de produtos Lucena A turma da Rede Mais também, juntinhos com a gente E ó, nós convidamos aqui algumas das meninas que estavam ali arrasando Vem cá comigo, por favor, Olinto Meninas, ó piscina Olha que lindas De longe, bem-vindas Uma salva de palmas pras corajosas que estão aqui com a gente Bem-vindas, tá? Deixa eu passar pra cá Vem cá comigo, olha o sol, eu amo esse sol Ó, de longe aqui O nosso querido Júlio Bahia vai tocar uma música E vocês vão dançar Jussier, não, não, não Sai, sai, sai Você, não Ele quer tudo, ele quer drink, ele quer presente Meninas, estão preparadas pra quebrar tudo aqui no nosso sabadão de verão? Prontas? Júlio Bahia Simbora, né? Toca aí alguma coisa porque a piscina vai resolver quem vai levar o óculos aqui Do Potiguar Laboratório Óptico Meninas, é com vocês Sabadão de verão Eita! Meu Deus! Quanto tempo? Meu Deus! Vem! Vem! Vem, vem, vem! Fem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem! E aí, galera, nós arrasaram, piscina! Vamos lá! Quero saber seu nome! Daniele. Daniele, maravilhosa, de onde? São Paulo. De São Paulo! Aqui no meio temos... Clara. Clara. Uma salva de palmas para a Clara! Uma salva de palmas para a Carol! Tá dividido, tá dividido. Dani, não deu pra tu, não. Vai ganhar o Farofa de Israel. Por favor, Júcia. Uma farofa de Israel pra Dani, muito obrigada. Um beijo. Eu vou pedir de novo aqui as palmas agora pra Clara e pra Carol. Atenção, piscina! Salva de palmas para a Clara! Palmas pra Carol! Carol, uma farofa de Israel pra Carol também! E você ganhou quatro! Vamos escolher? Bora ali, ó. Chega aqui comigo. Clara, de João Pessoa, da Paraíba, de qual lugar lá? Cuité. De onde? Cuité. É, na Paraíba! Clara, mostra pra ela, Sandrinha, qual é o que ela pode escolher. São três opções de óculos do Potiguar, laboratório óptico. Já prova e já mostra ali se você tá amando ou se tá gata. Curtiu esse? Curtiu esse. Quer provar outro? Pode provar. Vamos embora, vamos ver. Coisa mais linda, Clara. Piscina! Arrasaram, viu, piscina! Deixa eu ver. E aí, Clara? Sandrinha tá aqui oferecendo... Ei, esse tá tudo. Amor, é esse? Aê, Clara! Salva de palmas pra Clara! Deixa eu agradecer aqui mais uma vez. Clara e as meninas que dançaram, a turma do Potiguar. Sandrinha, um beijo, sua maravilhosa. Ó, te agradecer você de casa. Dizer que sábado que vem eu estou de volta aqui direto do Hotel Esmeralda. Agradecer essa equipe aqui desse hotel, minha gente. Vocês são demais, viu? Muito obrigada, Kate, Breno, todos os meninos Marcos, Marconi Freire. Turma da piscina, obrigada! Maravilha! Jussiê tá dentro da piscina, bicho. Jussiê, sai daí, Jussiê. Lá vai Marconi ou não, não é Marconi ou não. Não, mostra aí, Olinda. Não, é Otaviana, é Otaviana. Gente, Jussiê vem trabalhar. Ele não quis trabalhar hoje. Arthur, um beijo da Tia Fri, um beijo da Jussiê. Tchau, Jussiê. Tchau. I have to go now, I have to go now. Júnior Bahia! Obrigada, meninos! Vocês, mais uma vez, pra você. Segundona, obrigada, Júnior. Segundona, duas da tarde, tudo com Priscila Freire. E agora? Mais Júnior Bahia pra gente ir embora! Sabarão, de verão! Vou passar um pouco pra cá. Vou só derrubar aí. Vai. O que é isso? 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 É Natal O Rio Grande do Norte Passa na TV Tropical O turismo interior Rio Potemgi Vai a capital As histórias da comunidade Se vê na TV Tropical Record TV TV Tropical 100% pode igual No R e nem sem igual Eu sou da cidade do sol A minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte Passa na TV Tropical O turismo interior Rio Potemgi Vai a capital As histórias da comunidade Se vê na TV Tropical Record TV TV Tropical O Rio Grande do Norte